Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas da manhã, muito obrigado pela sua companhia e audiência, WhatsApp na tela, hein, 19 é o DDD, 978293776, eu repito, 19 DDD, 978293776, mande a sua pergunta, o seu questionamento, um elogio, uma crítica, uma sugestão que você quer assistir aqui no Câmara Total, uma foto ou vídeo cozinhando, que nós mostraremos. E o que teremos hoje aqui? Retomada, hein, das aulas presenciais nas autoescolas, o centro de formação dos condutores. E tem uma reportagem também sobre uma nova forma de pagamento desenvolvida pelo Banco Central. E hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo, hein, uma partida que vale 2,6 milhões de reais pela Copa do Brasil. Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis, sobre independência financeira, notícias da Metrópole e do Legislativo com a Mirna Abreu, universo épico, tudo sobre o mundo dos quadrinhos, geek, nerd. Nós vamos começar falando agora sobre a primavera. Acabou o inverno no país e foi bem ameno neste ano, hein? Para quem não gosta de frio, se deu bem até agora. E a primavera, ela começa chuvosa com um tempo meio instável nesta terça-feira, mas que é caracterizada por desabrochar as flores. A cidade fica mais colorida e bela, é uma época de apreciar mais a natureza. Por isso que eu vou acionar agora o repórter André Aranha, que está em um ponto da cidade bastante arborizado por sinal. E André, você já admirou algum IP hoje? Bom dia. Opa, bom dia para você, Gabriel. Bom dia para todo mundo. Já, sim, no caminho da Câmara Municipal até aqui a Lagoa do Taquarau, já tive a oportunidade de ver alguns. Inclusive, vou pedir para o Mingão já mostrar para a gente aquele ali, ó. Ele está começando a desabrochar aquele IP, está começando a ganhar forma. Como você disse, Gabriel, a primavera é certamente uma estação muito colorida, muito florida. A gente teve um inverno atípico esse ano, não é verdade? Um inverno aí com mais calor do que frio. E a primavera é uma estação bem legal, bem bonita. Uma estação com uma temperatura que não é tão quente e também não é tão fria. Mas a gente vai conversar mais a respeito desta situação, para a gente saber os detalhes da primavera. Ontem também foi o dia da árvore. Eu estou aqui com a engenheira agrônoma Dionete para falar justamente a respeito da primavera, que começou faz pouquíssimo tempo ou pouquíssimos minutos, às 10h31 da manhã. Bom dia, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom, o que dá para falar sobre a chegada dessa estação, que é certamente aguardada por tanta gente, justamente por isso que eu falei, uma estação mais colorida, bastante florida, né, Dionete? Sem dúvida. A primavera é uma estação que traz muita alegria, ela traz muito bem-estar às pessoas. Esse florescimento de várias espécies, simultaneamente, né, ele produz um colorido, uma... É como se luzes coloridas diferentes acendessem por toda a cidade. Então, isso certamente traz uma alegria, um bem-estar físico e, além disso, psicológico às pessoas. E, assim, o pessoal está perguntando, certamente, em casa, até quando que vai essa estação tão bacana que é a primavera, é até dezembro, é isso? Pois é. A primavera, ela, na realidade, eu sempre costumo dizer que ela inicia no inverno. Eu costumo dizer que nós temos um inverno primaveril. Porque, se a gente parar para observar, no inverno nós tivemos muitas árvores em flor pela cidade. A primavera chega depois do inverno. Ela, na realidade, ela é o nosso pré-verão, que inicia em dezembro. Então, nós teríamos, ainda pela frente, uns três meses, né, de quatro meses, praticamente, de floradas bastante significantes. Bom, também, a primavera é caracterizada por chuva, né? Sim. A primavera, ela inicia, ela, na verdade, é como se ela estivesse trazendo a chuva para a gente. O mês de agosto, ele costuma ser, ainda, um mês muito seco, com baixíssimas precipitações. E setembro, ele é aguardado como início das águas. Então, ela é uma estação. Por que a gente tem essa expressividade das plantas nesse período? Porque elas estão recebendo bastante água, além do calor, que essa combinação água e calor, ela é excelente para o florescimento das plantas. Bom, tira uma dúvida para mim, o que é equinócio da primavera? Qual o significado disso? O equinócio, ele tem uma explicação, que ela é mais científica, mas eu vou falar aqui de uma forma bem simples, né? A gente tem, o globo terrestre, ele é marcado pelo polo ártico, pelo polo antártico e pelo equador, né? E a gente tem países que ficam na linha de cima do Equador, países da linha de baixo do Equador, nós, no Brasil, estamos na linha de baixo. E esse movimento da terra, ele vai fazendo com que, em determinado momento, nós tenhamos dias e noites com um período de duração mais ou menos semelhante. Então, esse é o significado de equinócio. Enfim, o equinócio, ele realmente, assim, da primavera, ele marca essa estação que é extremamente aguardada e extremamente querida pela maioria das pessoas. Bom, e ontem, dia 21 de setembro, comemorado o Dia da Árvore, né? Gostaria que você falasse um pouco a respeito também, por favor. Certo, justamente comemorado. A árvore, ela realmente, assim, é um dos maiores benefícios, né? Que a gente pode receber. Porque a gente tem, muitas pessoas associam a árvore à questão da oxigenação do ar. Isso é verdade, porém, não é uma verdade tão absoluta, porque o que mais proporciona a oxigenação do planeta são os oceanos, sem dúvida alguma. Mas as árvores têm uma contribuição muito significativa nesse sentido. também porque, além de elas fazerem essa troca gasosa, de converter o CO2 que nós inalamos, né? E que está aí colocado no ar pelos veículos e tudo mais, ela pega esse oxigênio, esse CO2 e ela transforma em oxigênio através do processo da fotossíntese. Mas, além disso, todas as árvores, as folhas, elas transpiram como nós transpiramos. Se a gente olhar num dia de calor na nossa pele, a gente vai perceber dos nossos poros gotículas de água e elas simplesmente evaporam. E com as árvores isso acontece também. As raízes profundas, elas buscam a água do lençol freático e todas as folhas ficam fazendo esse movimento de jogar água para a natureza. Então, isso existe um benefício do resfriamento. Então, de uma forma bastante simples, é como se elas fossem aqueles ventiladores que eles ficam jogando água, sabe? É, ameniza a temperatura. Os vaporizadores, ela ameniza a temperatura, ela nos impede, por exemplo, de ficar recebendo a luz do sol direta. Elas protegem não só as pessoas, como o asfalto, tudo aquilo que tem em volta delas. Bom, deixa eu perguntar para o Gabriel Castro, no estúdio da TV Câmara Campinas, se tem alguma pergunta, não é, para a Dionete Santin, que está conosco ao vivo aqui no Câmara Total. Pois não, Gabriel? Tenho sim, e quem está nos acompanhando também tem essa possibilidade de fazer uma pergunta a Dionete através do número do nosso WhatsApp, que está na nossa tela, 19 é o DDD, 978293776. É o início da primavera, nós tivemos o dia da árvore. Se tem alguma dúvida em relação ao meio ambiente, agora é o momento de você fazer a pergunta. E o meu questionamento para a Dionete, primeiramente quero agradecer a presença aqui no programa Câmara Total, você foi a coordenadora e também autora do Guia de Arborização Urbana de Campinas, lançado em 2007. E talvez muitas pessoas desconheçam, mas arborizar uma cidade contribui para a retenção de materiais poluentes, absorção de gases tóxicos, no equilíbrio climático. Eu gostaria que você explicasse, Dionete, essas questões relacionadas ao meio ambiente e a relação com a arborização. Pois não. Bem, na realidade, a criação do Guia de Arborização Urbana, ele teve como propósito ordenar a arborização da cidade através do planejamento, do que colocar, quais árvores serem usadas em quais situações. Para tudo, a gente precisa de planejamento. Veja bem, se a gente tem o trânsito fluindo, é porque as mãos de direção desse trânsito, elas foram planejadas. Então, da mesma forma, quando você vai arborizar uma via, quando você vai arborizar uma praça, é preciso que se estabeleçam critérios de quais espécies podem ou devem ser usadas naquelas situações. Por exemplo, você não pode, nessas ruas, onde as casas estão a um metro e meio da calçada, querer plantar uma árvore de porte grande. Porque, quando ela é ainda uma muda, é como uma criança, um bebê. Só que depois o bebê cresce, ele não vai mais caber naquele berço. Ele vai precisar de uma cama, o adulto vai precisar de uma cama grande. E a árvore também vai precisar de um espaço maior. Então, é importante que a gente tenha, sim, todas as ruas, se possível, arborizadas. Mas, dentro disso, a gente tem diversos impedimentos técnicos, alguns visíveis, outros não. Por exemplo, a gente pode ter, como impedimentos visíveis, um poste que tem um transformador, segurando um transformador, e você não pode plantar ao lado desse poste uma árvore grande, uma árvore que vá entrar em conflito com esse poste. A fiação, ela não passa a ser um problema, porque podas, podas bem conduzidas, bem direcionadas, elas podem conviver pacificamente com a fiação de um lugar. A gente tem, por exemplo, em algumas situações, alguns encanamentos, algumas tubulações que estão abaixo do solo. Então, nessas situações, é preciso se conhecer o trecho que vai ser trabalhado, para que você não tenha uma interferência, e aí você vai estar causando um bem por um tempo, e em seguida, logo, um mal. Então, a gente tem, sim, essa importância da arborização, no sentido de reduzir a poluição, elas, inclusive na época das chuvas, daqui para adiante, as chuvas estão começando, mas vai chegar um momento que elas vão ficar bastante intensas. Então, o que acontece? Cada vez que a chuva bate na copa de uma árvore, essa árvore está contribuindo para amenizar o impacto de todas aquelas gotas de chuva que cairiam com uma velocidade alta no chão, elas vão reduzir esse impacto no solo. Então, assim, a gente tem benefícios diversos que estão citados nesse guia de arborização. Esse guia de arborização, ele está disponível para quem quiser consultar, na página da Prefeitura, www.campinas.sp.gov.br. Vocês têm isso disponível no site do próprio Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria do Verde. Então, quem desejar consultar, você tem ali dentro todos os benefícios, todos os benefícios das árvores e como deve ser pensada uma arborização. Bom, deixa eu voltar para o estúdio do Câmara Total. Pois não, Gabriel, mais alguma pergunta? Ô, Dionete, eu queria saber quando que é indicado e se é indicado para as pessoas cortarem as árvores? Porque isso que você falou é bem interessante, né? Plantou em um local inadequado, perto de uma residência, está invadindo o espaço do outro. Quando que é indicado fazer o corte dessa árvore? Olha, não existe uma fórmula para indicar corte de árvores. Para isso, é preciso fazer uma série de avaliações, porque em um determinado momento, a gente pode indicar que essa árvore seja mantida. Com o passar do tempo, ela pode começar a apresentar problemas, inclinação, por exemplo, ela começa a erguer o solo de algum lugar. Então, você tem que analisar em que contexto essa árvore está inserida, né? Se é uma questão de, ah, quero cortar a árvore porque está derrubando folha no chão. Isso não é razão para se cortar uma árvore, né? Quando a árvore derruba a folha, você vai lá, retira as folhas do chão e pronto, isso aí está resolvido. Ela tem muito mais benefícios que ela te fornece do que simplesmente a derrubada de folhas no chão. Então, não é exatamente por isso que não se pode cortar uma árvore sem antes ter um laudo, um laudo mostrando as reais necessidades desse procedimento. Esse laudo precisa ser autorizado pelos órgãos competentes, como, por exemplo, o Departamento de Parques e Jardins, como a Secretaria do Verde. Então, é preciso ter sempre esse cuidado de solicitar autorização para corte. Bom, por isso o dia de ontem é tão importante, né? Comemorado o dia da árvore, uma data certamente muito especial, tendo em vista a importância, de fato, da árvore, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente imagina uma cidade sem árvores. A gente estaria vivendo num deserto. Meu Deus, é complicado. E olha, quando você chega numa rua, um lado da rua, ele está todo arborizado, o outro não. Onde você escolhe preparar seu carro? Certamente debaixo da árvore que vai te fornecer sombra. Até aqui no Taquarau, por exemplo, a gente percebe que tem muitas árvores, né? É uma delícia também praticar atividade física, né? Sim. E quando você tem um local onde você passa e você tem aquele bem-estar proporcionado pela sombra das árvores, o exercício físico, ele fica ainda mais prazeroso. Então, tá bom. Eu agradeço demais a sua participação ao vivo conosco aqui no Câmara Total, falando a respeito do dia da árvore e falando também sobre a chegada desta estação tão especial que é a primavera. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço e eu espero que todas as pessoas olhem para as árvores de uma forma mais amigável. É isso aí, com muito carinho. Com muito carinho e muito respeito. Tá, Joia. Volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha e também a Dionete, engenheira agrônoma, por todas as informações sobre o dia da árvore, a importância de aumentarmos a arborização nas cidades, combatermos a exploração ilegal. Então, muito obrigado por todas as informações. Atenção você aí de casa, hein? Quando você precisa transferir dinheiro, você faz um DOC ou TED, que são os serviços oferecidos pelos bancos. Você paga uma taxa? Pois preste atenção, porque a partir do mês de novembro, o Banco Central criou um serviço chamado PIX, gratuito para pessoas físicas. Olha só. Agora, em novembro, teremos o início do funcionamento do chamado PIX, que é um sistema de pagamentos instantâneos que foi criado pelo Banco Central do Brasil com base em experiências de outros países. Então, por exemplo, existe um sistema parecido na China, existe um sistema parecido na Suécia, existe um sistema parecido nos Estados Unidos, existe um sistema parecido em Portugal e total de mais ou menos 50 países que já têm sistemas desses implementados. O que esse sistema faz? Ele permite que a pessoa se cadastre, ou cadastre a sua conta por meio do seu banco para utilizar esse sistema de pagamentos e toda vez que ele tiver que fazer uma transferência de recursos, ele não terá mais que inserir o número do banco, o nome do banco, a agência e a conta corrente, e nem o CPF. O que ele vai fazer? Pedir uma única informação do recebedor dos recursos, e aí os dois têm que estar cadastrados, logicamente, Então, ele vai inserir, por exemplo, o e-mail, ou o telefone, ou o CPF do recebedor, e ele faz uma transferência que vai ser concluída em questão de segundos ali. Dentro de 5 a 10 segundos no máximo, essa operação vai estar concluída. A expectativa é que grande parte das operações sejam liquidadas com mais ou menos 3 a 4 segundos, até 10 segundos, praticamente 100% das operações têm que necessariamente estar liquidadas. Para a pessoa poder utilizar o sistema, ele vai ter que se cadastrar, e o cadastramento possivelmente será aberto a partir do dia 5 de outubro, e o sistema vai ser lançado em meados de novembro para os usuários. Os estabelecimentos vão poder implementar isso também, e aí, por exemplo, eu vou a um restaurante, ao invés de dar dinheiro ou usar cartão de crédito ou débito, eu simplesmente vou lá e vou mirar num QR Code, coloco meu telefone, miro, e vou poder fazer a transferência instantânea. Então, eu posso fazer um pagamento para um lojista, para um restaurante, para uma empresa, ou para um conhecido meu, um amigo, que também utilize o sistema. Desde que ambos sejam cadastrados, vai ser possível utilizar. A ideia desse sistema é modernizar o nosso sistema de pagamentos para colocar o Brasil no mesmo patamar que outros países. E a tendência é que as pessoas passem a usar cada vez menos os cartões de crédito e débito, principalmente o cartão de débito, e também utilizem cada vez menos DOC e TED para fazer transferências bancárias, até porque esses tipos de serviços têm um custo, que esse custo no PIX vai ser bem reduzido, normalmente, para a pessoa que envia dinheiro e recebe dinheiro, que são pessoas físicas, não tem custo. Quando tem um lojista do outro lado, vai ter algum tipo de custo. Mas isso vai ter que ser combinado com um banco de vocês, o banco que vai permitir que se faça esse tipo de transferência eletrônica. Então, o Banco Central antecipou a data aí para o dia 5 de outubro sobre o PIX, para você fazer esse cadastramento, e a partir do mês de novembro, então, passa a valer esse novo método de pagamento oferecido pelo Banco Central. Muitas atividades estão retornando no meio desta pandemia. Esperamos que, com todos os protocolos, para que os casos não voltem a aumentar. E agora, quem retomou as aulas foi o Centro de Formação de Condutores. Depois de um bom tempo, por causa da pandemia, o Wesley finalmente vai poder tirar a habilitação de ônibus e caminhão. Eu fiz a matrícula, foi em janeiro, né? Aí eu ia começar a fazer as aulas, estava previsto para março, mas aí teve toda essa pandemia, toda essa coisa que está acontecendo hoje no mundo. Aí acabou não fazendo aula, devido a... realmente a ninguém estar fazendo nada da vida. Aí voltou agora, em setembro, agora comecei a fazer a primeira aula. O pessoal está seguindo bem os protocolos aí de saúde, que o pessoal está falando. Chega lá, já tem álcool em gel para a gente passar. Chega no ônibus também, antes de você sentar, de colocar o cinto, tudo o pessoal já dá um lencinho umedecido com álcool, você passa no volante, passa em todo lugar que você vai pegar mesmo, né? Então, eu estou achando assim que o pessoal está sendo bem responsável, né? Está sendo bem responsável com toda essa situação que está acontecendo aí. E você está tirando a habilitação para trabalhar com isso? É habilitação de ônibus e caminhão, é isso? Isso, é ônibus e caminhão. Na verdade, eu não pretendo trabalhar com isso ainda, né? Não sei no futuro aí, mas no momento mesmo é para uma necessidade particular, nada envolvendo o profissional. Pois é, com autorização da volta das aulas presenciais e teóricas, 50 mil alunos em processo de conseguir a primeira habilitação serão beneficiados em todo o estado de São Paulo. As aulas teóricas já estão acontecendo, olha aí. E as práticas também, de moto, carro e ônibus. Claro que com as medidas de segurança e distanciamento social. É obrigatório o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e espaçamento entre as carteiras e cadeiras escolares. A gente se preparou, a gente seguiu os protocolos sanitários que o DETRAN determinou e com a redução de alunos, né? Com a jornada reduzida, também a gente teve que reduzir a quantidade de alunos tanto na prática como na teórica, no curso presencial também. Bom, para evitar aglomerações e não colocar a saúde em risco de alunos e instrutores, a abertura de novas turmas será restrita a 30% da capacidade de cada sala de aula. Os agendamentos, olha só, devem ser feitos diretamente nas escolas. Conversamos também com o presidente da Associação das Autoescolas, que falou sobre a retomada das aulas teóricas e presenciais autorizadas pelo DETRAN. Ele comentou como o setor se preparou para o retorno. O estado de São Paulo é um estado que concentra muitas pessoas, muitos candidatos, é a maior unidade da federação do país. Então, quer em veículos, quer em habilitação, quer em autoescola, então, em centros de formação de condutores. Então, tudo isso requer uma plataforma firme, uma plataforma forte, uma plataforma onde o DETRAN tenha segurança, os CFCs tenham segurança, as autoescolas tenham segurança e, principalmente, segurança para os alunos. Então, por se tratar de um estado da federação onde o número é muito elevado, então, está tendo todos esses cuidados e, até o presente momento, eles estão com grandes dificuldades, o DETRAN, o PRODESP, para poder colocar tudo isso em prática o mais rápido possível. Primeiro intervalo, hein, aqui no Câmara Total e na volta. Nós vamos com as notícias da metrópole, aqui da cidade de Campinas, informações do jogo que vale 2,6 milhões de reais entre América Mineiro e Ponte Preta, lá em Belo Horizonte. E entrevista ao vivo sobre Network, a nossa rede de contatos para conseguir ou melhorar de emprego. Essa é a sua situação? Então, depois do intervalo, nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. 11 horas e 29 minutos, nós estamos ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Já está nos nossos estúdios, cheia de informações. Amena Abreu, seja bem-vinda. Bom dia. E nós vamos atualizar os casos de coronavírus, aquele monitoramento que nós estamos fazendo diariamente, né, Amena? Bom dia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. A gente vai atualizar os casos que foram atualizados pelas autoridades até a noite desta segunda-feira. Então, no Brasil, nós temos atualmente 4.558.068 casos com 137.272 mortes. No estado de São Paulo, são 937.332 casos com 33.984 óbitos, ou seja, número que pode ser atualizado a qualquer momento. Agora, a gente vai ao resumo da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Agora, a gente coloca aqui, Gabriel, por ordem de casos, tá? Antes, a gente mostrava por ordem alfabética. Agora, a gente está mostrando por ordem dos casos. No total, 76.521 casos confirmados na RMC. Campinas, com 31.792, seguida de Indaiatuba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, que são aí as cinco primeiras cidades, mas ainda nós temos, olha, Hortolândia, com 3.896 casos, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, seguido de Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa. E lá no finzinho, a gente encontra Morungaba, que é a cidade com menor número de casos na região metropolitana de Campinas. E nós temos aqui 2.510 mortes confirmadas, sendo que a maior parte delas é na nossa cidade. Campinas, até esta segunda-feira, tinha 1.183 óbitos. Seguida aí de Sumaré, Indaiatuba, quando a gente olha lá nos casos, Indaiatuba, ela é a segunda no número de casos, mas no número de óbitos ela passa para a terceira. Depois, Santa Bárbara do Oeste, com 162 óbitos, e Americana, com 149. E aí a gente tem toda a listagem, olha, Valinhos, Hortolândia, volta um pouquinho, Paulínia, Montemor, Nova Odessa, vamos para outra, Cosmópolis, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, e lá Morungaba, olha, ela aparecia como a última em casos, mas ela é a penúltima, com 4 óbitos, e Olambra tem o menor número de mortes da região metropolitana de Campinas, Gabriel. Então aí são os números da nossa região, e quando a gente fala de Campinas, ainda, ontem nós temos aí, olha, o site da Prefeitura, né, mostrando que até a data de ontem, nós tínhamos esses 1.183 óbitos, casos em investigação, que com certeza hoje nós teremos esses números atualizados, e temos ainda, que é aí o termômetro, a questão dos leitos. Olha, nós tivemos aí ontem 306 pessoas internadas com a Covid-19, 276 em isolamento domiciliar. E quando a gente fala desses números, ontem Campinas registrou 61,67% de ocupação dos leitos. Vamos lembrar como funciona essa ocupação. Olha, nós temos 287 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em Campinas, divididos entre atendimento municipal, estadual e particular. Então, foi assim, ontem no SUS municipal, dos 131 leitos, tínhamos 81 ocupados, 50 leitos livres. Do SUS estadual, que é a AME e também o HC da Unicamp, 63 leitos, dos quais 35 ocupados. E nos hospitais particulares, 93 leitos, dos quais 61 ocupados. Ou seja, nós temos aí uma média de 60% de ocupação e os outros leitos livres, que no caso dos leitos municipais, é aquela progressão, que o secretário Cármen de Souza já falou, que está sendo realizada para que esses leitos possam, aos poucos, serem ocupados por outras doenças, por outras comorbidades de pessoas que precisem aí da UTI. Claro que é um número que ainda preocupa, né? 61% dos leitos ocupados, mas esse número não vem aumentando nas últimas semanas, então, pelo menos, é uma boa notícia. A gente segue preocupado, mas não tem o agravamento da doença na cidade de Campinas. É, não tem o agravamento, mas a gente continua em alerta. Tanto que ontem, na coletiva do prefeito, ele anunciou aí que vai mandar, que já enviou ontem, um projeto de lei complementar para a Câmara Municipal, para prorrogar, em mais um ano, o contrato de profissionais da saúde, que estão, a gente teve o ano passado a aprovação de uma lei que permitia o contrato emergencial, ele foi feito. Essa lei, ela está terminando o prazo, por isso, aí, desse projeto que vem agora para a Câmara Municipal. Vamos acompanhar. Estamos enviando hoje esse projeto para a Câmara, e ele prevê a contratação de 348 profissionais de saúde. Na verdade, são pessoas que já estão conosco. Ao todo, são 46 enfermeiros, 30 fisioterapeutas, 73 médicos clínicos gerais, 73, 4 médicos intensivistas, são de UTI, 2 oncologistas, e 193 técnicos de enfermagem. A contratação emergencial desses profissionais permitiu que esses profissionais todos, que o senhor nominou, 350 profissionais, praticamente, atuassem também durante o período de pandemia. A lei original, como o senhor colocou, previa por um ano e não prorrogável. E esse projeto de lei complementar vai permitir que a gente prorrogue por mais um ano esses contratos. Também é importante destacar, esses profissionais já estão na lida, já foram todos treinados. Romina, lembrando que caso a calamidade permaneça no município de Campinas, esses contratos também podem ser estendidos, né? Isso mesmo. Por que, então, vem esse projeto de lei? A primeira turma, por exemplo, o contrato venceria no dia 10 de novembro. Caso não tenhamos uma lei com essa prorrogação, essa turma deverá ser dispensada. E hoje são profissionais que atuam na Rede Mário Gatti, ali no PA do Campo Grande, no Ouro Verde, no próprio Hospital Mário Gatti. São pessoas que estão na linha de frente da Covid-19. Inclusive, o projeto prevê também com profissionais da assistência social e até da educação, caso seja necessário. Hoje, os da assistência social já estão atendendo, por exemplo, as famílias que estão enlutadas, famílias que muitas vezes precisam desse atendimento da assistência social, enquanto o seu familiar está internado. A assistência social tem esse papel também. Então, além dos profissionais da saúde, as equipes também contam com esses outros profissionais que agora precisam ter o contrato aí prorrogado. E, aproveitando a oportunidade, o diretor-presidente do hospital da Rede Mário Gatti, ele anunciou o plano de cargos e salários para os profissionais da rede, que é separado, por ser uma autarquia, será separado dos profissionais das unidades básicas de saúde em Campinas. Nesse momento, a maior parte dos profissionais que trabalham na Rede Mário Gatti são profissionais da prefeitura que foram cedidos para a Rede Mário Gatti. A partir do momento que a Rede Mário Gatti começar a fazer as suas contratações próprias, esses profissionais já entrarão dentro de um plano de cargos e salários. Será uma coisa realmente que um legado onde os nossos futuros profissionais já estarão dentro de um plano de cargos que saberá exatamente, inclusive, a sua questão de uma progressão funcional. Então, realmente, é um trabalho que foi exaustivo. Todas as nossas equipes trabalharam para a elaboração desse plano de cargos e salários para que a gente possa deixar de uma maneira 100% regular as futuras contratações pela Rede Mário Gatti, sempre no formato de contratação por... Olha, então, esse projeto, na verdade, esse plano de cargos, deverá ser apresentado em breve para que passe aí pela análise da Câmara e também, aí depois, passe a valer no município de Campinas. E olha só, nesta segunda-feira, a coleta seletiva voltou a acontecer aqui na nossa cidade e o prefeito falou sobre isso. Durante a pandemia, o serviço foi suspenso por questões sanitárias e a prefeitura agora retoma com todos os protocolos. As cooperativas receberam da administração uniforme, incluindo calçados, também o equipamento de proteção individual, máscara, luvas, protetor facial, toca, avental, também estão recebendo álcool gel e desinfetante. E envolve, basicamente, três atores aí. O munícipe, a prefeitura e as cooperativas. O munícipe vai voltar a fazer a separação, a segregação do seu material na origem, disponibilizar esses materiais para o sistema municipal de coleta seletiva e esse sistema municipal entrega esses materiais às cooperativas que realizam lá a triagem e a valorização desses materiais para a comercialização. Então, esses ecopontos vão receber os materiais recicláveis de uma maneira espontânea, o munícipe pode levar lá e voltar, então, essa separação, essa valorização de resíduos. É um hábito, né, prefeito? Segregar na origem é um hábito, então, o hábito, geralmente, a gente não esquece, mas para aqueles que pararam de fazer essa separação na origem, agora pode voltar que o sistema municipal está pronto para fazer a coleta. E olha só, nós temos aí os locais dos ecopontos que continuarão a receber o lixo reciclável. São 16 ecopontos aqui na nossa cidade e para saber onde tem o ecoponto mais próximo da sua casa, é só ir no site da Prefeitura, campinassp.gov.br e também nós temos agora, então, as 11 cooperativas recebendo recicláveis que podem ser aí, elas correspondem, elas fazem 75% do que é coletado em Campinas vão para essas cooperativas. E aí, para você saber qual é o dia da coleta, por quê? Porque você deve colocar o lixo reciclado apenas no dia dessa coleta. Se você colocar num outro dia, o coletor comum também leva. Então, é necessário que você saiba qual é o dia que a coleta reciclável está passando aí no seu endereço. E para isso, entre no site cidadal.campinas.sp.gov.br que é cidadão sem o tio, selecionar meio ambiente e depois coleta de lixo no meu endereço. Coloca ali o seu endereço e fique sabendo qual é o dia da coleta seletiva no seu bairro. Faça a coleta seletiva na sua casa. Esse reaproveitamento de material é muito importante para a natureza, ajuda também as cooperativas, então, ajuda o meio ambiente, ajuda a criar emprego, então faça aí a coleta seletiva na sua casa. Isso mesmo. Mina Abreu, concurso aberto aqui na cidade de Campinas para os cantores líricos. É, nós que temos aí em Campinas a tradição da música lírica, com Carlos Gomes e uma nova oportunidade agora, porque termina neste sábado, dia 26, o prazo para a inscrição do concurso Estímulo para Cantores Líricos, que está em sua décima terceira edição e é um dos mais concorridos do país. Olha só, as inscrições podem ser feitas no endereço www.portalcultura.campinas.sp.gov.br barra editais. E aí, a gente vai ter em função da pandemia um novo formato desse concurso que antes era presencial, agora é digital. Então, ali tem todo aí o modelo que a pessoa deve mandar aí a apresentação dela. Então, com todos os protocolos de saúde, inclusive também nas fases eliminatórias, também serão aí pelo modelo online e isso tem tudo nesse edital. O concurso vai premiar os melhores das categorias. Voz masculina, 5 mil reais, voz feminina, também 5 mil, intérprete da ópera de Carlos Gomes com 3 mil reais e intérprete da canção de câmera de Carlos Gomes com 3 mil reais. E os vencedores poderão ainda participar como convidados de uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas que vai ser agendada quando nós pudermos ter aí essa apresentação presencial, uma grande oportunidade para os cantores líricos de todo o país. Porque como é virtual, apesar de ser em Campinas, você pode morar em qualquer lugar e fazer a sua inscrição. Quando você começou a falar sobre esse assunto, você começou assim, nossa, eu já pensei, será que é nós cantores líricos? Mas acho que você não se arrisca. Não, eu não canto nada. Não canta nada, tá certo. É informação agora sobre bloqueio de rua no Cambuí, bairro perto do centro da cidade. Então, o motorista acabando o Câmara Total que precisa ir até o Cambuí com a vista interditada. Isso, hoje até 5 horas da tarde a rua Américo Brasiliense, ali na altura da Antônio Lapa. Então, a Sanasa faz uma manutenção na rede de água ali, por isso que foi necessário essa interdição. A Indec bloqueia o trânsito, agentes, inclusive, estão lá para dar essa orientação, mas olha só, o desvio acontece, pelas vias Antônio Lapa, a Taliba Camargo de Andrade e a rua Padre Almeida. Então, caso também você tenha dúvidas, entre no Fale Conosco da Indec no 118 e tenha mais informações sobre essa interrupção até 5 horas da tarde. Na cidade vizinha aqui de Campinas, em Hortolândia, vai ter um combate à dengue, não é só coronavírus que é o nosso cuidado, a dengue também está presente, infelizmente, em Campinas e toda a região e vai ter uma semana importante em Hortolândia. Isso mesmo, combate à dengue, os agentes de saúde estão indo de casa em casa em vários bairros, olha só, nas regiões do Remanso Campineiro, Jardim das Paineiras, Jardim Santana, Parque dos Pinheiros, Jardim Mirante, Jardim Santa Clara do Lago, 1 e 2, Világio Giraldeli, também fazendo aí essa busca alternativa do mosquito Aedes aegypti, que não é só transmissor da dengue, também é da zika e da chikungunya. Caso os agentes encontrem algum foco, eles fazem ali no momento já esse trabalho de tirar o foco, mas tem uma orientação que não vale só para a Hortolândia, vale para todos, principalmente, você falou aí do tempo, Gabriel, há pouco atrás, a gente começa agora a ter uma temporada de chuva. Então, tem que tomar muito cuidado e cada um fazer a sua parte. Olha só, vamos manter tampados tonéis, barris, caixas d'água, colocar telas nos ralos, manter os ralos limpos, deixar as garrafas com a boca virada para baixo e também evitar aí de pratinhos nos vasos de plantas e flores. Caso tenha, coloque areia, evite aí o acúmulo de água e isso vale para todo mundo. E para a gente poder encerrar as notícias da Metrópole, tem curso para os estudantes do ensino médio de escola pública. Isso mesmo, é mais uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, uma oportunidade que só aqui para a região de Campinas são 570 vagas para cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional. O programa chama Novotec Expresso. Ele é voltado, como você disse, para os alunos do ensino médio e oferece cursos, por exemplo, com cargo horário de 90 horas, ou seja, em 3 meses, num formato semipresencial, áreas de gestão e negócios, tecnologia da informação e produção cultural e design. O aluno deve se inscrever até o dia 23 de setembro, ou seja, amanhã. E o site é www.novotec.sp.gov.br. Está aí uma oportunidade. Muito obrigado, Mina, pelas informações da metrópole de Campinas e, claro, de toda a região metropolitana. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo aqui de Campinas. Isso mesmo. Daqui a pouco eu volto falando sobre a pauta que foi publicada no Diário Oficial do Município de hoje. Vamos falar sobre esporte agora, então, porque hoje tem uma partida importantíssima que vale 2,6 milhões de reais, que é pela quarta fase da Copa do Brasil entre Ponte Preta e América Mineira. O Amacaca que vai a Belo Horizonte encarar o Coelho, olha aqui na nossa tela. É hoje em nove e meia da noite, partida de volta no estádio Independência. Lembrando que o primeiro jogo foi dois a dois, então empate. Por qualquer resultado 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, a disputa vai para os pênaltis e quem vencer avança as oitavas de final da Copa do Brasil e de quebra leva uma graninha no bolso, 2,6 milhões de reais. A Ponte, por já ter chego nessa fase, já recebeu mais de 4 milhões de reais, mas claro que é importantíssima essa classificação, um torneio que dá visibilidade nacional, uma conquista de título que leva a Copa Libertadores da América e se for avançando de fase, vai recebendo cada vez mais dinheiro. Então, uma partida importantíssima. Hoje, Ponte Preta e América Mineiro e claro que amanhã a gente balança as redes desta partida. Boa sorte desde já, Macaca. Terça-feira de tempo instável aqui em Campinas, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mas você que acompanhou o Câmara Total ontem já sabe. E para amanhã, quarta-feira, a frente fria, ela começa a se afastar aqui da cidade e com isso, o tempo ele fica mais estável, com o sol voltando a aparecer entre nuvens e não deve chover. A temperatura, ela sobe em relação a hoje. Quem acordou cedinho hoje viu que estava chovendo ali por volta das 5, 6 horas da manhã e muito frio. Amanhã, essa temperatura sobe. Então, amanhã nós teremos mínima de 15 graus e a máxima pode chegar aos 25. Então, nesta quarta-feira, 23 de setembro, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Então, esse começo com o tempo instável nessa primavera podendo chover hoje, mas aos poucos deve se normalizar nos próximos dias com o sol voltando a aparecer com mais intensidade. 978293776 é o número do nosso WhatsApp e agora é hora da gente falar sobre emprego aqui no Câmara Total. Você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho ou você que quer experimentar novas experiências e não está conseguindo, nós vamos falar agora sobre a importância de administrar o Network, a rede de contatos. Eu converso agora com a Carla Falcão, especialista em mídias sociais, carreira e negócios. Muito obrigado, Carla, por ter aceito o convite para essa entrevista aqui no Câmara Total. E eu falei um pouquinho acima sobre Network. Nós estamos acostumados, né, a palavras como feedback, brainstorm. hoje em dia é de extrema necessidade falar e interpretar a língua iglesa, Carla. Seja bem-vinda no programa. Ô, Gabriel, eu que agradeço a oportunidade de trocar a experiência com vocês aqui. E sim, bem, como você falou, esses termos todos profissionais muito utilizados em inglês fazem parte do dia a dia de muita gente, né? E Network é um deles, com um acentinho aí. e o que que é o tal do Network que o pessoal fala? É justamente a tua rede de relacionamento simplificando o processo. São as pessoas que você conhece, os teus colegas de trabalho, né, profissionais que foram parceiros de negócio e que agregam na tua carreira, que podem trazer oportunidades, um novo emprego, um novo desafio, algum negócio interessante. E é peça fundamental aí para tudo que a gente busca nesse processo. Ô, Carla, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo já ouviu o termo QI, que é aquele famoso quem indica. E me parece que é cada vez mais comum, né? No passado era até um termo pejorativo, mas acho que com o tempo eu acredito que todo mundo entende o significado que é o ser indicado para uma vaga. O QI hoje é fundamental? Então, o quem indica, o que que é isso exatamente, né? Pensa que um profissional hoje de RH ou que trabalha com seleção, que a gente fala, ele tem muitas alternativas. Por isso, a gente tem muitos concorrentes no mercado. E aí, o que que a gente precisa? Alguém que nos ajude a olhar as melhores opções. Então, por isso que o valor da indicação acaba sendo bastante considerado. Porque se você tem uma certa pressa para preencher uma vaga, você certamente quer alguém que seja assertivo nos resultados, que tenha realmente as qualificações que venham já com uma credibilidade. E aí, nesse processo que a indicação faz muita diferença. Por isso que você precisa ter uma rede de relacionamentos e o teu network ativo. Você precisa pensar na sua credibilidade no mercado, na sua marca profissional. Porque tudo isso está conectado. Ainda mais hoje em dia, em que a gente tem desafios como home office, trabalho remoto, a questão de lidar com outras pessoas junto com você atuando, a tua família em casa também. Então, o profissional tem que ser focado, tem que saber ter flexibilidade, lidar com os desafios do dia a dia. Então, a indicação acaba sendo um componente importante. Não é só assim que as coisas acontecem, você pode aplicar o seu currículo para uma vaga e ser chamado sem conhecer ninguém lá, sem ter sido indicado, mas a indicação costuma ajudar também bastante. Carla, muito se discute sobre fake news, as notícias falsas, regulamentação ou não da internet, presença de robôs, de site falso. Como que a internet, ela é um campo muito amplo, muito grande, nós encontramos sites perigosos, mas também a oportunidade de emprego e de caminhos interessantes. Eu li um artigo seu que fala sobre o LinkedIn. Esta rede social, ela é importante para quem está em busca de um trabalho, ou para quem quer decolar na carreira? Essa rede social vem crescendo cada vez mais, ela já tem 16 anos no mercado, então ela não é recente, como muitos pensam, e ela vem se adaptando às necessidades do mercado. Então, hoje, além dela ser a principal na questão das oportunidades, de vagas e do desenvolvimento profissional, ela é realmente a que mais cresce. Então, eu diria que ela é fundamental. Se você está e quer se manter inserido no mercado de trabalho, precisa estar no LinkedIn. E aí, é importante pensar na sua presença lá dentro. Não é simplesmente colocar qualquer foto ou deixar sem foto de perfil, ou colocar as informações de uma forma aleatória. Isso vai contar ainda negativamente para você. Então, precisa ter um certo tempo investido e dedicação na criação desse perfil. Porque é lá que as empresas colocam as vagas, é lá que você encontra seus antigos clientes e colegas de trabalho, é lá que você vai aprender, você vai ter acesso a cursos. Então, realmente, é uma rede que vale a pena o investimento e é fundamental para a sua carreira. Tem um tópico que eu achei interessante no seu artigo, que foi sobre ser autêntico, ser você mesmo. E acredito que muitas pessoas sejam inseguras e aí querem passar uma imagem diferente do que são. Não por maldade, mas, às vezes, por não estarem satisfeitas com o que têm produzido. esse cuidado com a imagem é fundamental. É, é muito importante. A gente costuma falar, Gabriel, que no LinkedIn, você é a sua empresa. Pensa que, a gente pensa que, às vezes, só grandes marcas precisam de estratégia de marketing ou precisam ser conhecidas no mercado. Mas a gente para de prestar atenção que você é uma marca. E quando você busca um emprego, eu gosto muito de lembrar isso, o que você está buscando? Um investidor novo para a tua startup que está muito em moda hoje em dia, né? Por quê? Porque é aquela empresa que entende que investir todo mês um salário nas tuas atividades vai trazer o resultado que ela precisa no negócio dela. Então, como que a gente está gerenciando isso? Como que nós estamos valorizando e percebendo que tudo que eu faço em qualquer rede social conta algo sobre mim? E constrói uma credibilidade. E constrói um valor também. Então, é fundamental a gente prestar atenção nisso. A gente sabe que a vida não está fácil para milhões de brasileiros, seja na parte financeira ou na saúde por conta do coronavírus. Mas esta pandemia, ela amplificou todas essas situações, né? Desemprego, ansiedade, pessimismo com o futuro, enfim. Para quem está desempregado neste momento, quais atitudes essa pessoa ela pode tomar? O primeiro ponto é a gente pensar positivo. Se a gente realmente ficar se conectando com tudo de complicado que está acontecendo ao nosso redor, a nossa tendência vai ser olhar tudo isso de uma forma pessimista. Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? Manter o teu eixo de equilíbrio. Teu equilíbrio emocional, teu equilíbrio enquanto pessoa, teu núcleo familiar na tua casa onde você está com os seus. Mantenha o equilíbrio de todos, se conecte àquilo que te faz bem. Há também notícias boas, há coisas que estão acontecendo e crescendo ainda mesmo nesse momento. Eu sei que a gente está num momento muito difícil, mas oportunidades continuam aparecendo. Então, existem cursos gratuitos sendo oferecidos por diversas entidades que te ajudam na colocação profissional, na questão emocional, no autoconhecimento. Existem segmentos de mercado que continuam crescendo e existem áreas em especial que também precisam de profissionais. Tudo que envolve tecnologia, conhecimento em internet, e-commerce, marketing digital, área financeira e administrativa. As empresas cada vez mais precisam de bons profissionais auxiliando nos desafios de custo-benefício internamente. Área de recursos humanos cada vez com mais desafios também. As próprias indústrias voltando às atividades quase que plenamente. Então, assim, tem muita oportunidade. O que a gente precisa é olhar para onde elas estão acontecendo. Nessas situações, a melhor forma de você reagir é realmente pensar positivo, pensar que esse é um momento que nós vamos nos proteger sim enquanto for necessário todas essas atividades e essas restrições para o nosso bem, mas que as plataformas digitais estão aí. A gente continua sendo contratados, os processos seletivos continuam acontecendo e são por vídeo, então como que você está se sentindo e se preparando para fazer uma entrevista por aqui? Pensa que aqui podia ser uma entrevista de emprego para mim, então como que eu ia me sentir se eu estivesse nisso? Eu vou ensaiar com o meu celular? Eu vou perder aquela timidez de falar olhando para uma câmera e de me sentir mostrando a minha própria personalidade, como você falou da autenticidade? Cada um de nós é um ser único, tem habilidades especiais, aprendeu muitas informações com essa pandemia, começou a perceber mais do próximo, a se colocar mais no lugar do próximo, a motivar mais as pessoas que estão ao nosso redor, desenvolveu habilidades de liderança, muitas vezes dentro de casa para fazer tudo dar certo e acontecer, desenvolveu mais disciplina para ter horário para acordar, começar a trabalhar, organizar o almoço, fazer as atividades com os filhos, então olha quanta coisa importante também vem junto nesse processo, quantos laços familiares se fortaleceram apesar da distância, porque agora a gente fala todo dia com quem está longe pela câmera, então tem oportunidade de crescimento pessoal e profissional, certamente, basta olhar para o caminho certo. O Carla, eu queria que você falasse sobre a qualidade de um curso técnico que a pessoa faça para conseguir o emprego, só que o peso dessa qualificação, a importância para você entrar no mercado de trabalho e você ter, se não uma experiência, mas pelo menos um curso, alguma coisa, e do outro lado a reclamação de a pessoa que está me contratando não tem essa qualificação, então isso virou um peso para mim, quando você põe isso na balança, a importância de ter um curso, uma qualificação, mas o peso que isso traz? Então, esse é um momento interessante no sentido de que as empresas estão precisando olhar diferente para quem elas estão contratando, então percebe, em grandes empresas mundiais, por exemplo, não exigem mais diploma de graduação para contratar um profissional, então isso já mostra um olhar diferente para a contratação e seleção, no entanto, a gente que está aqui no mercado de trabalho precisa sim se atualizar constantemente, e aproveitar essas oportunidades gratuitas que o mercado oferece, porque a gente precisa ser cada vez mais flexível, entender as novas tecnologias, entender processos novos, metodologias novas aplicadas ao seu trabalho, então, essa consciência de que eu preciso me manter em constante desenvolvimento, aproveitando o que o mercado oferece, para quê? Para continuar sendo interessante, e isso é daqui para frente sempre, gente, independente da idade, da faixa de atuação, da área de atuação no mercado, você vai sempre ter que continuar aprendendo cada vez mais, então, aprender a aprender constantemente é um desafio para todos nós, e do outro lado dos empregadores é entender que todo profissional tem capacidade de se desenvolver, e de que eles são capazes de fornecer treinamento para que a pessoa chegue aonde ela precisa, fornecer a experiência que ela precisa desde que ela queira, então, não adianta eu também estar fazendo esses treinamentos todos e pensando ó vida, ó azar, como a gente fala, estou aqui precisando estudar, isso não vai te ajudar, então, é mentalidade positiva, se manter atento às oportunidades de emprego, de capacitação e treinamento, e se conectar com as pessoas certas nas redes, se mostrar eu estou aqui, eu quero o próximo desafio, eu estou aprendendo, eu sou capaz de me adaptar, eu tenho flexibilidade, eu sei lidar com pessoas e vamos que vamos colocar a mão na massa para transformar a situação que a gente precisa e passar por esse período da melhor forma, a gente ainda não sabe quanto tempo tudo isso vai levar, mas a gente sabe que comportamentos como home office e esse formato de trabalho mais flexível vai permanecer, o que é muito bom também, então, é aproveitar isso. 978293776 é o número do nosso WhatsApp DDD19, você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre network, sobre emprego, essa rede de contatos, você que está em busca de um emprego, tem alguma dúvida? Pode perguntar porque a Carla, ela é especialista em mídias sociais, em carreira, em negócios. Ô Carla, tem aquela frase que diz que o mundo gira, né? Uma hora você está por cima, na outra hora você está por baixo. Para quem está com emprego e aí recebe o currículo e pensa, só porque eu estou empregado, agora essa pessoa vem falar comigo. E aí do outro lado, a pessoa que às vezes tem vergonha ou tem alguma timidez em conversar com quem está em um lugar que talvez ela gostaria, aquele emprego dos sonhos, poxa, eu não vou falar com ele agora porque pode parecer interesse. Como é que você enxerga essas duas situações? Então, aí existe uma frase legal que se chama seja interessante e não interessado, não interesseiro, que é justamente isso, gente, quando nós temos conexões para cultivar são amizades, amizades de trabalho, mas são amizades, são relacionamentos. Então, a gente precisa manter esses relacionamentos ativos. Então, como? Perguntando, eventualmente, como que essa pessoa está acompanhando os conteúdos que ela publica, se atualizando onde é que as pessoas estão trabalhando, falando com essas pessoas independente do momento de carreira? Porque é bastante comum a gente ver aquele amigo, aquele colega que perdeu o emprego e fazem anos que não fala com você e só te manda uma mensagem para mandar o currículo. Você concorda comigo que isso não agrega? Isso parece muito mais interesse do que necessariamente uma conexão, né? Então, para evitar isso, não que a gente não possa fazer, mas acaba surtindo mais efeito quando a gente mantém relacionamento com as pessoas. E isso é constantemente. Então, independente do teu momento de carreira, eu sempre recomendo, visita os perfis daquelas pessoas que fazem parte da tua rede, manda uma mensagem, pergunta como as coisas estão, né? Se mantenha interessado nisso, participe de outras conversas, né? Relembre de oportunidades em que vocês estiveram juntos, porque isso realmente vai se transformar numa troca rica. E relacionamento e network tem que ser troca, tem que ser uma via de duas mãos, tem que ser bom para todos os envolvidos. Então, o quanto você pode colaborar com as pessoas mandando uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, você pode muito bem achar uma matéria interessante e lembrar de alguém que é importante para você dizer, olha, eu recebi isso aqui, lembrei de ti, olha, eu vi essa oportunidade, lembrei de você. Enfim, fazer esse processo de comunicação ativa. Isso que faz diferença, independente do momento, né? Se mantenha conectado e seja lembrado pelas pessoas. As redes sociais te ajudam a fazer isso. E aí está o papel que o LinkedIn nos ajuda, né? A gerar essa visibilidade, a facilitar esse canal de comunicação entre nós e quem nós conhecemos aí. Carla, para quem está em busca de um emprego, a gente está falando sobre o LinkedIn, que é uma rede social. Você acha importante observar o comportamento das pessoas? É observar o que elas postam? e também o cuidado que isso tem que ter. Às vezes, a pessoa faz muita brincadeira, se faz algum, coloca meme, né? Que a gente diz nesta rede social, só que a pessoa está empregada. Existe também o receio de você querer copiar e ir para um caminho perigoso? Então, bom senso é sempre a palavra-chave para esse tipo de dúvida. Quando a gente fica na dúvida se eu devo ou não falar sobre isso, acende a luzinha vermelha e presta atenção porque a gente precisa realmente ter cuidado. O LinkedIn, por exemplo, é uma das redes que mais oferece alcance orgânico, que é o que a gente chama daquela visualização natural, sem ser necessário investir financeiramente para você aparecer. Então, a gente precisa ter cuidado com assuntos muito polêmicos, porque às vezes a minha opinião não é exatamente a sua e isso pode não ser positivo para a tua carreira, pode não ser positivo para o cargo que você tem atualmente na empresa. Você sabe, quantos profissionais já foram demitidos por justa causa, por fazerem publicações de assuntos mais pessoais em outras redes, em redes pessoais, e isso gerar consequência para o negócio onde ela está envolvida. Então, a gente precisa realmente ter essa lembrança de que somos um só. Independente da nossa vida pessoal e profissional ter momentos diferentes, tudo isso acontece junto. E cada vez mais tudo isso é visto de uma forma só pelos nossos chefes, pelas lideranças, pelos colegas de trabalho, pelos clientes e que repercussão isso pode ter. Então, avalie bem. Isso aqui agrega para a minha carreira, esse conteúdo agrega para outras pessoas, ele vai fazer a diferença na vida de alguém que for impactado por isso, então publique. Se não vai construir, se não vai fazer essa troca rica, só vai ser um desabafo ou só vai ser algo que não colabore tanto com outros profissionais, você pode evitar esse tipo de publicação. Pensando sempre em olhar para o lado positivo e no teu crescimento. Você acha válido a pessoa criar um perfil pessoal e um profissional? Porque às vezes ela sente vontade de falar sobre algum assunto e é o que você disse, a pessoa é uma só, mas às vezes naquele ambiente não cabe muito, ela vai lá e cria um outro perfil que ela não fala de trabalho, ela fala de alguns assuntos que ela gostaria. Você acha isso válido ou perigoso? Para mim não faz sentido isso, porque na verdade a gente sempre vai encontrar o conteúdo de qualquer que seja o perfil que você está usando. Até às vezes a gente vê ali empresas que criam um perfil de pessoa, que seria para uma pessoa, com o nome da empresa e o logotipo da empresa, isso não funciona, porque são mecanismos diferentes, inclusive existe o lugar para você falar do seu negócio que te oferece estatísticas, métricas, dados para você avaliar, recursos diferentes e os perfis, que é onde a gente deve falar daquilo que a gente pensa e se colocar enquanto ser humano. Então, assim, não é bacana fazer isso, primeiro porque vai te dar dois trabalhos, gerenciar dois perfis em qualquer rede social vai te gerar até uma confusão em você, onde eu estou e o que eu estou falando, então às vezes você pode até se atrapalhar nesse processo. Mas se você tem dúvida sobre uma opinião ou alguma coisa sua ou você não tem a certeza de que você deve fazer isso, custe o que custar, não faça, porque às vezes o processo não vai ser positivo para você. Historicamente e infelizmente no Brasil, homens ganham mais do que as mulheres. Segundo o IBGE, o salário médio das mulheres corresponde a 79,5% dos homens. E a mulher, ela pensa também na maternidade e às vezes tem competição em alta na empresa, desemprego também muito alto, é a empresa recebendo centenas de currículos, ela está com a gestação, como que suportar essa pressão que às vezes vem do marido, vem dos familiares, dos amigos, às vezes pela idade? Então, são muitas pressões. A mulher, hoje, ela tem a responsabilidade por muitos papéis e muitas vezes elas estão sobrecarregadas mesmo pela responsabilidade principal sobre todos esses papéis, inclusive sobre a renda no lar. Então, o que pode nos auxiliar nisso são os homens, vocês. Quem pode nos ajudar nisso? São vocês que estão com a gente, são os familiares que dividem a nossa casa e que conseguem já perceber tudo isso e dividir um pouco melhor as tarefas. Isso é muito importante, é que você tem uma rede de apoio e essa rede de apoio pode ser composta por outras mulheres também da tua família, mas principalmente pelo teu companheiro, por aquela pessoa que divide a vida com você. É fundamental essa conversa, esse alinhamento no mercado, essa oportunidade de trocar ideias e desabafar sobre as dificuldades do trabalho, sobre as dificuldades que a gente enfrenta em conciliar. Agora, o homeschooling dos filhos, eu tenho um de cinco anos, então a gente tem que acompanhar as atividades, que está em alfabetização ainda, que é a fase mais bonita, mas também a mais importante, talvez, nesse processo. A gente tem as atividades da empresa, muitas mulheres são empreendedoras, então precisam também todo mês gerar a sua renda para poder sanar com as questões financeiras, tem ainda as atividades da casa, e a gente precisa também de um momento para a gente, para as mulheres que estão me escutando, além de ter uma rede de apoio, uma família que consiga te ajudar, é importante que você cuide de você mesma. Como? Qual é os cinco minutos do dia que você vai tirar só para você? Para você poder respirar, para você poder fazer, uma pequena caminhada para você tomar o seu cafezinho sozinha no momento seu, assistir ou ler um livro, um pequeno momento em que você possa cuidar de você mesma e refletir sobre o que você precisa de ajuda agora. Então, não dá para a gente tentar fazer tudo sozinha, a gente precisa dividir com outras pessoas, e se a gente pensar e se der o direito e a permissão para fazer isso, a gente vai encontrar um caminho, para superar os desafios e para continuar se desenvolvendo sempre. Ontem, aqui no Câmara Total, nós exibimos uma reportagem que fala de uma empresa de placas eletrônicas que contrata exclusivamente mulheres. A Magazine Luiza anunciou que em 2021 só vai aceitar candidatos negros no programa de treine. Estes são só dois exemplos do que está acontecendo pelo mundo. Se manter atualizado, ler diariamente jornais, revistas, ouvir rádio, de estar atento às movimentações, você acha que isso é fundamental para o candidato ele ter atualização das coisas que estão acontecendo? Com certeza, porque tudo está mudando cada vez mais rápido. A gente fala muito no mundo executivo do tal do mundo VUCA, né? Nós vivemos em um momento em que o mundo é volátil, ambíguo, complexo, repleto de instabilidades. então isso é real, isso é o dia a dia. Se falava pouco tempo atrás que isso era o futuro, pois pronto, o futuro chegou e agora a gente precisa fazer esse processo continuar em andamento. Então é estudar o tempo todo, estar atento ao que está acontecendo ao meu redor para poder me preparar para reagir às mudanças, ter flexibilidade. Se uma coisa precisa ser ajustada hoje e ela não está mais funcionando do jeito que funcionava, como que eu mudo, como que eu inovo, como que eu aprendo algo novo para continuar trazendo resultado. Então perceber e estar atento a essas mudanças é fundamental. Lendo sobre isso, fazendo os cursos, conversando nas redes sociais, seguindo profissionais que são referência naquela área de atuação que você conhece, lendo o que eles escrevem, lendo as opiniões deles e realmente conversando com quem pode trocar com você. E é aí que essas redes ajudam muito, porque elas têm realmente muito informação, mas não podemos mais parar, não tem mais como fazer isso. Carla Falcão, especialista em redes sociais, em carreira, falando sobre network aqui no Câmara Total. Quero agradecer muito a sua presença, acho que foi bem esclarecedora para quem está em busca de um emprego, para quem está querendo alavancar a carreira. Cuidado com a imagem, acho que você passou muita coisa bacana e já fico convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto que é muito vasto. Fico à disposição, deixo o convite aqui para quem quiser acessar os meus conteúdos sobre carreira no meu site, carlafalcão.com.br e para que se conectem comigo no próprio LinkedIn, que lá a gente também fala muito sobre isso. E volto aqui, só a gente definir o tema e a gente conversa com prazer. Sempre muito bom conversar aí com vocês, tá bom? Nós aqui agradecemos Carla Falcão aqui no Câmara Total falando sobre network e as oportunidades das redes de contato. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo, agora que você está esperto aí com o mercado de trabalho e na volta nós vamos falar sobre planejamento financeiro no quadro Na Ponta do Lápis e a Amina Abreu retorna aos estúdios com as notícias aqui do Legislativo. O intervalo é rapidinho. Meio dia e vinte, Câmara Total de volta ao vivo, WhatsApp na tela 978293776 Participe que eu leio a sua mensagem ao vivo e já está aqui nos nossos estúdios novamente. Amina Abreu, seja bem-vinda agora com as notícias do Legislativo porque foi divulgada a pauta desta quinta-feira 12 reuniões ordinárias. É isso? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que está em casa. Foi publicado no Diário Oficial de hoje. Nós temos aí as publicações nas últimas páginas do Diário Oficial do município. Serão 12 reuniões extraordinárias. E na reunião de número 298 são sete itens entre projetos de lei, projetos de decreto legislativo, moções e um requerimento. Nós também temos aí a votação do projeto que institui o Fundo do Trabalho e o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda. Esse projeto, ele entra em primeira discussão. Se for aprovado, será analisado no mérito na reunião seguinte. Uma outra matéria em primeira discussão é a que trata de concessão de direito real de uso da área pública do Centro de Ciências, Letras e Artes. É uma alteração na lei de 2013 para que essa área continue lá sendo utilizada pelo CCLA. Na sequência, temos ainda um projeto que trata da não obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial para as pessoas com deficiência nos casos específicos da lei. A gente já falou um pouquinho sobre esse projeto lá atrás, quando ele foi proposto. É justamente, por exemplo, para as pessoas, para os autistas, é muito difícil para eles utilizarem essas máscaras. Existem aí outras também, outras pessoas que têm essa deficiência e que não conseguem usar a máscara. Por isso, para que elas não sejam multadas, por isso, essa matéria entra em votação primeira e segunda discussão. Temos ainda a cassação do Alvará de uso pela Prefeitura de Campinas para indústrias, empresas e estabelecimentos comerciais que fizerem o uso de trabalho infantil. A gente tem um programa, inclusive, no nosso país e aqui em Campinas também, para a erradicação do trabalho infantil. E aí, caso, a proposta é caso tenha algum caso aqui de uma indústria instalada na cidade, de comércio que se constate o trabalho infantil, perde o Alvará. Essa é a proposta também que será analisada em duas discussões. Agora, nós temos um projeto que foi aprovado ainda quando nós tínhamos as reuniões presenciais. Ele foi aprovado no dia 9 de março. É o que trata da aplicação de blindagem balística nas viaturas de emprego tático e patrulhamento da guarda municipal. Agora, ele volta à pauta, mas para ser analisado no mérito. Tem o parecer das comissões de mérito e se for aprovado, deverá ser sancionado pelo prefeito fazendo com que todas as viaturas da GM tenham aí a blindagem. E também temos ainda, Gabriel, nas últimas reuniões, projetos aqui da Câmara que tratam da criação de um programa artístico, cultural e esportivo chamado Calçada da Fama no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes e as reuniões a partir de amanhã nós completamos mais de 300 reuniões aí pelo sistema de deliberação remota, esse sistema online em que o presidente pessoalmente dirige as reuniões aqui do plenário da Câmara Municipal e os vereadores conectados de forma virtual, eles falam, eles usam o tempo de liderança, também usam o tempo de vereador e aí também dão o seu recado na discussão e votação dos projetos da pauta. São projetos bem amplos, as 12 reuniões extraordinárias, a Mina já fez a apresentação do que vai ser discutido e votado nesta quinta-feira a transmissão da TV Câmara Campinas a partir das 9 horas da manhã com o comunicado dos vereadores em seguida então a gente transmite todas as discussões e votações. Isso mesmo e depois às 4 da tarde nós ainda temos um evento aqui na Câmara Municipal que é o debate online promovido pela Elecamp a Escola do Legislativo de Campinas sobre reforma tributária e esse evento vai trazer os maiores especialistas no assunto para esse debate online e as pessoas também podem participar através do site campinas.sp.legi.br mandando um e-mail com dúvidas também para o comunicacão arroba campinas.sp.legi.br e pelo nosso WhatsApp 978293776 transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas a partir das 4 da tarde Quinta-feira recheada então aqui na TV Câmara Campinas você viu aí começa às 9 da manhã às 4 horas tem um novo evento então permaneça aqui durante todo o dia essas foram as informações aqui do Legislativo Vumina muito obrigado pelas informações você volta amanhã com mais notícias aqui da Metrópole de Campinas e do que acontece aqui na Câmara combinado até amanhã até amanhã você aí de casa Mina abriu então com as informações do Legislativo aqui de Campinas agora você aí de casa utiliza bem o seu dinheiro ou vive sempre no aperto no quadro na ponta do lápis de hoje você vai conhecer a regra 50-30-20 para ajudar no seu planejamento financeiro Olá o Na Ponta do Lápis está de volta aqui na telinha da TV Câmara Campinas para falar um pouco a respeito de orçamento familiar quem aí nunca passou um aperto por falta de planejamento de orçamento familiar é complicado mesmo a gente se organizar com as nossas contas cuidar do nosso salário e todos os gastos que nós temos no dia a dia para a gente saber um pouco mais a respeito do orçamento familiar eu vim conversar com um consultor financeiro que está aqui ao meu lado o Carlos Liberato poder explicar um pouco mais é possível a gente sair do buraco se a gente se programar direitinho a gente consegue existe uma regra para isso Carlos obrigado pela sua presença eu que agradeço não há sim há sempre uma forma tem até uma regra hoje simples vou falar que é uma das regras mais simples para estar organizando a sua renda familiar que é a regra 50-30-20 simples porque você consegue juntar várias despesas em somente três percentuais ali que seria os 50% onde você vai estar alocando todas as suas despesas essenciais despesa com o aluguel da sua casa ou a parcela do seu imóvel do seu veículo água luz todas as suas despesas essenciais para a sua sobrevivência você aloca em 50% da sua renda lembrando que quando a gente fala na renda tem que ser sempre a renda líquida a gente não pode pegar a renda que está na unerite ou na carteira de trabalho porque senão a conta depois não vai fechar então a gente vai pegar realmente o que ele recebe na conta dele o líquido separar 50% para esse tipo de gasto e aí a gente vai passar para os 30% onde são as não essenciais ou supérfluas ali você vai alocar o seu passeio com a família uma viagem um lazer em geral alguns gastos como presentes e desses 30% e os outros 20% você vai estar utilizando justamente ou para poupar fazer a sua sua poupança sua independência financeira pode ser utilizado também para pagamento de uma dívida você contraiu uma dívida no passado e para estar pagando um juros menor está reduzindo amortizando esse crédito você pode estar se planejando para estar antecipando uma realização de um sonho uma viagem uma troca de veículo uma compra de um imóvel então hoje você pode estar dividindo a sua renda claro não de uma forma fixa na verdade essa regra você pode estar flexibilizando ela conforme a sua necessidade tem que ser adaptado para a sua realidade hoje hoje nem todo mundo consegue dividir exatamente os 50, 30, 20 mas eu posso usar 50, 20, 30 se quiser poupar mais ou apunho 10% somente para fazer de poupança o importante hoje é você guardar o dinheiro é você conseguir poupar independente do percentual se começa com 5 com 10 o importante é você realmente ter a sua reserva de emergência agora na teoria é bonito falar de 50 30, 20 mas na prática muitas vezes as pessoas tem essa dificuldade porque está sempre no limite do orçamento aquele salário foi praticamente todo pagando contas quando é que a pessoa tem que ligar esse sinal de alerta e tentar rever essas contas de casa exato realmente a grande maioria do brasileiro ele não tem esse controle financeiro então é a hora dele pegar realmente sentar e colocar as contas no papel hoje nós temos vários aplicativos com planilhas onde você pode estar vendo aonde você gasta ou com o que você gasta se aquilo realmente é essencial para você ou não e aí ajustando aí nós vamos ajustar aonde de repente a gente ajusta nos gastos essenciais será que não estou gastando um pouco demais numa compra do mês comprando coisas que não são essenciais para sobrevivência ou para a família e a gente consegue fazer uma redução ou de repente estou gastando muito com o passeio saindo todos os finais de semana ou mais de uma vez por semana tentar reduzir e realmente ter esse controle e aí você conseguir disponibilizar um pouco desse recurso para poder fazer esse investimento essa poupança e aí você realmente conseguir sair desse buraco é possível renegociar algumas contas básicas por exemplo uma pessoa que está atrelada a um financiamento e tem aquele valor X todo mês caindo na parcela isso aí é possível fazer renegociações para tentar se adequar nessa regra dos 50-30-20 sim hoje os bancos estão bem flexíveis para isso hoje você pode estar você tem uma instituição você pode buscar uma outra instituição de repente que está te dando condições melhores com uma taxa de juros melhor fazer um alongamento na dívida para reduzir a sua parcela mensal de repente trocar a forma de um financiamento de um financiamento imobiliário no exemplo para de repente uma linha de consórcio onde você consiga ter uma parcela menor esse tipo de ajustes é bem comum você consegue facilmente aí no mercado qualquer pessoa com qualquer salário pode aplicar isso daí mesmo que seja um salário mínimo ou também aquela pessoa que tem um salário já um pouco mais um pouco maior ela consegue mais facilidade do que aquela pessoa do salário mínimo ou não? não hoje a regra se aplica essa fórmula se aplica a qualquer pessoa uma pessoa que recebe desde um salário mínimo com um CLT vamos por assim ou até mesmo um autônomo é sempre o cuidado que a pessoa tem que ter realmente ele está colocando na regra o valor líquido para que essa conta depois não tenha um problema e você pensar que está sobrando 20 e não vai estar porque tem impostos aquela pessoa que trabalha como autônomo está tirando todos os seus custos para depois não virar um buraco muito maior então ela tem que ter esse cuidado com o recurso que entra na conta dele ele conseguindo tirar todos esses custos todos esses impostos deixando um valor líquido ele consegue tranquilamente sentar e dividir lá eu ganho mil reais eu vou destinar quinhentos reais então só para minha sobrevivência para o essencial vou reservar lá trezentos reais é onde eu vou gastar sair passear usar para o meu lazer porque lazer a gente tem que ter a vida não é só o trabalho também e as 20% realmente para estar realizando um sonho ou colocar ter um recurso para frente realizar um desejo pessoal às vezes a pessoa quer fazer uma viagem internacional aí também vale a pena pesquisar o destino um destino é mais caro que o outro você tem que se adequar exatamente entra nessas condições para todas as situações também de lazer e de investimento exatamente aí você consegue se adaptar eu vou fazer uma viagem internacional vou gastar um valor um pouco superior então eu vou adequar essa regra por isso que a regra é bem flexível pretendo viajar daqui 24 meses 2 anos quanto eu vou gastar nesse período eu vou gastar quanto quanto eu preciso poupar eu preciso poupar 30% da minha renda vou ter que fazer um ajuste nos outros percentuais para que isso você tenha sobra dos 30% e consiga realmente realizar seus sonhos sem maiores problemas você precisar depender de repente de um novo crédito um novo empréstimo e ter um acúmulo maior lá na sua renda fixa na sua despesa fixa é claro que a gente está falando a respeito de você economizar aqui para colocar ali de uma maneira ampla mas se a gente fizesse uma simulação oficial aqui para a gente para os nossos telespectadores uma família que tenha uma renda aí de 2.500 reais é possível fazer uma simulação de quanto gastar em cada coisa? sim você pegando na regra você pega os 2.500 reais os 50% que seriam os 1.250 onde você estaria destinando primeiramente naquelas despesas que são indispensáveis as parcelas de algum endividamento que você tenha água, luz, telefone, gás ou seja todas as suas contas fixas na hora de colocar a despesa com alimentação que está dentro dos 50% é sempre interessante você fazer aquela reflexão de se aquela despesa você pode cortar alguma coisa ou ajustar para que te sobra um recurso maior para você utilizar nos 30% ou nos 20% importante também se a pessoa já tiver um planejamento é assim que cair a renda que você tiver essa renda na sua conta não deixar para aplicar no final porque quando chega no final do mês geralmente você já utilizou você vê o dinheiro na conta a ânsia de querer está saindo você acaba utilizando esse recurso o ideal é que você já aplique logo inicialmente você recebeu o recurso já destina o valor para a aplicação e aí você dá a sequência nos outros percentuais fez todo o cálculo dos 50% dos meus 250 você parte para os 30% nos 30% aí você já deixa reservado que na verdade vai ser o seu gasto para lazer mesmo né você usando os lazer os 750 reais sem ter nenhum nenhum problema e aí você já vai ter aqueles 20% já aplicado inicialmente e aí você consegue estar estruturando todas as suas despesas mensais é isso né tendo um pouco de planejamento um pouco de cuidado e um olhar atento também às contas é possível que as pessoas consigam é possível que você aí na sua casa consiga eventualmente sair do buraco ou até conseguir aquela viagem internacional que você sempre sonhou importante estar sempre planejado e organizado para isso daí muito obrigado pela entrevista Carlos eu que agradeço estamos à disposição é isso e na próxima semana a gente volta com mais dicas para você aqui no Na Ponta do Lápis até lá muito obrigado Rubens Morelli também ao Carlos por esse planejamento financeiro por essa aula que nós recebemos vamos fazer o seguinte meio dia e 36 mais um intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem Universo Épico com uma entrevista com uma youtuber e também notícias de saúde então fique por aí porque o intervalo é rapidinho no universo épico de hoje o repórter Michel Amorim conversa com a youtuber Lara Cardoso que inventou uma personagem e ganhou os corações das crianças Universo Épico no ar e no quadro de hoje no programa de hoje eu vou conversar com a Lara Lara Cardoso tudo bem tudo bem Lara Olá tudo bem e vocês? tudo certo conta pra gente né você trabalhava ali na área administrativa resolveu largar tudo e se tornar atriz como é que é isso? é isso mesmo na verdade durante toda minha adolescência foram 10 anos cursando teatro mas eu acabei ingressando na faculdade me formei em letras lecionei em escolas emigrei pro mundo corporativo onde permaneci 20 anos na área de RH em treinamento e desenvolvimento mas sempre ali o lado artístico né aflorando e há uns 5 anos foi quando eu acho que a maturidade lá dá uma sabedoria pra gente emocional a gente fica mais corajoso né e eu chamei o Maridex falei vem cá né tô afim de voltar pra sala de aula me reinventar estudar abraçar os meus sonhos e quero saber se eu tenho o seu apoio e ele falou vai ser feliz e aí como é que foi virar essa chavinha pois é com o apoio do Marido e da filha foi exatamente o que eu fiz estudei né tirei meu DRT que é a licença pra trabalhar profissionalmente como atriz e desses 4 anos pra cá sou Lara Cardoso atriz apresentadora comediante humorista produtora roteirista aqui de tudo um pouco e aí você foi criando personagens olha só há cerca de uns 2 anos eu criei um canal no Youtube despretensiosamente de comédia eu falei vamos deixar o mundo mais legal mais livre mais leve vamos rir vamos fazer sorrir um canal a Elô né que é uma diarista super divertida que é atrapalhada trelosa e qual foi a minha surpresa porque era um canal livre mas não era um canal infantil tá ali a gente falava de tudo fazia também collabs com outros artistas visitavam lugares mas qual foi a minha surpresa quando o Youtube me entregou os algoritmos dizendo que quem assistiu o meu canal eram as crianças eu falei opa peraí se o meu público é um público infantil eu preciso lapidar a personagem de maneira a entregar um conteúdo para as crianças onde tenha onde a gente fala sério mas de maneira divertida e lúdica onde tenha ensinamentos mas sempre com amor e diversão e desde do ano passado pra cá a Elô se tornou essa internet responsável onde a gente fala de assuntos sérios de maneira divertida lá você vai encontrar humor diversão ensinamento atrapalhada mas sempre com muito amor olha só que interessante a sua história né porque o ator ele precisa das janelas pra ele poder interpretar aparecer seja no cinema no teatro na tv com as novelas e agora também o youtube e um caso que a gente pode até fazer um paralelo é o da Kéfera a Kéfera também atriz procurou a liberdade pra se expressar na internet no youtube e aí é o sucesso que a gente já conhece hoje você imaginava também que como você estava dizendo que ia fazer sucesso com as crianças porque você às vezes mirou num público e aí acabou acertando o outro aí a loira diversão era um humor para as idades não tinha um enredo pré-estabelecido então um dia eu falava de um assunto outro dia de outro visitava um amigo sempre eu procurava gravar com artistas de regiões e eu continuo fazendo isso promovendo essa corrente do bem divulgando artistas maravilhosos da nossa região dentro do canal e aí de repente eu comecei a receber vários e-mails de mães as crianças imitando os bordões da Elô preparando as receitas da Elô porque dentro do canal tem uma playlist que é a menina dos meus olhos que é na cozinha com a Elô comida de vó é aqui onde a gente resgata a receita de família e a criançada põe a mão na massa e uma outra vertente é a seguinte não é um canal só para crianças é um canal para todas as idades e aí eu vejo eu chamo de melhor idade que é o pessoal acima de 60 anos eles adoram o canal da Elô por conta das receitas e aí as minhas amigas preparam as receitas mimando eu coloco tudo no Instagram da personagem e elas ficam super felizes de aparecer no canal de preparar receita de resgatar uma receita de família de trazer à tona e o mais importante preparar com diversão para a criançada com os netos com os filhos sobrinhos e aí eu quero saber de produção porque você está me contando que essa parte de roteirização dos vídeos que você faz é responsabilidade sua então de produzir imaginar programar o que você vai levar de conteúdo para essas crianças e a forma que você vai levar e a parte técnica é você também que faz? não olha só no começo era no começo era eu e um amigo meu no iPhone tudo improvisado né uma edição bem simples quando eu vi que o canal da Elô começou a crescer ano passado o YouTube me encontrou e falou ó o seu canal é infantil eu tive que preencher uma documentação da Copa que é a lei de privacidade e proteção das crianças e adolescentes falei bom já que está tudo tão bonitinho tudo tão certinho vamos nos adequar hoje eu conto com uma equipe maravilhosa de audiovisual que faz a captação de imagem e som e como você mesmo disse roteiro produção e atuação é responsabilidade minha e a parte que tange ao audiovisual e a edição é da equipe da Tei Audiovisual e onde que você foi procurar e onde que você foi procurar inspiração para criar a personagem então como eu te disse no começo era simplesmente uma diarista voltada ao humor que dizia que só o bril dela limpava os ambientes então não limpava coisa nenhuma ela chegava e causava um monte atrapalhada principalmente quando a gente gravava com amigos aí eu tinha uma licença poética maior ainda para criar né e a parte engraçada é que eu grava sempre a Elo na casa da dona Lara então tinha que botar a câmera posicionada não mexer na câmera gravar todo o diálogo de Lara gravar todo o diálogo da Elo e juntar as duas que a galera se divertia dessa de ver a dona Lara patroa com a Elo a diarista mais engraçada como ela mesmo diz do mundo mundial do universo universal né e aí quando eu te falei que começou a criar essa vertente de internet responsável algumas escolas me chamaram para fazer palestra de orientações pedagógicas utilizando a personagem para quebrar o gelo com a criançada e foi para esse caminho com o apoio de amigos pedagogos psicólogos e produtores né que foi quando eu realmente lapidei a personagem e comecei a criar conteúdo mais infantil então fazendo uma lol abrindo uma lol com a Elo fazendo slime com a Elo festa e pijama com a Elo Elo e a criançada e a que eu mais gosto que é cozinhar as crianças adoram cozinhar gente né eles gostam mesmo de botar a mão na massa de pegar uma receita de família de desembalar menos e descascar mais porque hoje eles sabem a diferença de um bolinho comprado no mercado né com acesulante corante 15 conteúdos e um bolinho feito em casa com a sua mãe com a sua avó com a fruta do pé e é isso que a gente valoriza no canal esses momentos em família e durante a pandemia é claro a gente não podia abrir câmera não podia gravar então eu comecei a criar uns conteúdos menores para o Instagram né lá nos ícones se você for procurar tem pílulas da Elô então são vídeos de 50 segundos onde ela ensina cuidados com álcool gel como lavar as mãos usar a máscara ajudar nas atividades de casa e eu sempre coloco as pílulas traduzidas para que crianças do mundo inteiro possam ter acesso ao conteúdo que a Elô oferece e dá medo porque hoje em dia você acaba eu tenho afiliado eu tenho priminha de 5, 6, 7 anos e essas crianças vivem com o celular na mão o tablet e elas mesmas encontram os conteúdos e dá medo de ser um influenciador para esses pequeninos é uma imensa responsabilidade porque a gente encontra na internet a internet ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal né a gente encontra conteúdo que às vezes fala ah é para a criança e eu mãe de uma criança de 11 anos falo olha né vejo também então tudo que eu vou criar hoje em dia eu me balizo como mãe o que eu gostaria que minha filha assistisse que aliás ela participa comigo nos vídeos cozinhando também é e como artista a minha responsabilidade no que eu vou colocar dentro da casa de uma família né claro que sim a gente ser avaliada né sobre o conteúdo aquilo que você está postando sobre a receita sobre o que você está falando né com certeza é uma grande responsabilidade mas hoje eu fico super feliz quando alguém me reconhece como a Elô fala oi Elô e às vezes nem sabe meu nome né quem sabe que sou a Lara né e eu falo oba então assim deu certo meu sonho está aí e eu estou promovendo né esse conteúdo relevante e que agrega e que de alguma maneira deixa um legado para a família vamos fazer o seguinte claro enquanto a gente estava aqui conversando a Elô ficou aparecendo algumas vezes aqui né mas agora a gente vamos assistir um vídeo da Elô vamos ver tem aí ai gente ai estou aqui fazendo minha faxina e cantando né desapareça esquece o meu Deus eu vou cantar o mais bonito do Brasil ele tem um crush assim em mim eu tenho um crush nele também e a vocês estão reparando que eu estou desóculos né vou explicar por que porque aqui na canada da dona Lara tem esse sol aqui maravilhoso e a gente tem que se proteger dos raios uva sabe o raio uva então estou tomando conta aqui das minhas coutures desapareça 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 o mais o que puder o mais o que puder Jesus acende a luz que horror Leonor claro Crovis olha os eles querem me levar é o Zobni é o o Zé o Zé o Zé o Zé o Zé o Zé olha lá olha 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 eles vão me as absurdias socorro dona Lara dona Lara olha 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 vai olha 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 o que que é eu eu o dona Lara o vizinho ela está incomodando o povo o ZT ali olha aquele pegado na Lara acho que eles querem me lá para aquele lugar lá dos verdinhos é não Elô isso é um drone não drone é drone é um veículo aéreo não tripulado ah as drones ah eu sabia eu estava eu estava brincando é sim e sabia que hoje em dia o drone ele é utilizado para vários fins inclusive entregar pizza mas ele chega assim e entrega pizza ai que coisa pina hein ai já gostei então não é que eu estou ficando famosa sabe dona Lara deve ser Lô deve ser que você está famosa como é que você falou mesmo paparazzi eles estão me querendo é então tá ó eu vou entrar para de gritar não incomoda a vizinhança já vou já vou entrar pega sua passora e entra lá porque o sol está muito forte obrigada viu dona Lara tchau 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 já me explicou tudo sabe cocorro olha só acho que o pessoal adorou né a Elô que ela é engraçada né é difícil fazer comédia tem uma responsabilidade muito grande fazer comédia né a gente é muito avaliado e comparado aos outros ainda mais quando a gente fala comédia para as crianças até onde eu posso ir né que linguagem que eu posso usar então eu procuro quando eu estou de Elô me tornar uma criança seja na hora de falar eu que vou brincar agora é minha vez não eu que vou apertar esse botão eu vou primeiro eu vou comer né vou comer o doce antes da refeição que é o dia a dia da criança então eu procuro me tornar uma criança e acho que aí que está a riqueza e a identificação porque o maior presente para mim como artista é quando uma mãe me manda uma mensagem né no particular ou quando pinga ela você tem uma mensagem não lida no Instagram e eu vejo uma criança preparando a receita do canal da Elô uma foto da criança comendo o bolinho do canal da Elô sabe eu sempre falo com um adulto supervisionando a criança pode cozinhar essa semana mesmo eu subi nas minhas redes sociais várias fotos de crianças que eu recebi gratuitamente das mães que fizeram a última receita do canal que foi o pão de queijo não tem presente melhor assim é visceral a gente fica emocionada sabe fala tá dando certo olá eu sei que nesse momento da pandemia é muito complicado né por questões de aglomeração teatro é o entretenimento foi o primeiro a ser impactado afetado né mas vamos lá fazendo uma reflexão Peppa Pig a Mundo Bita a Galinha Pintadinha todos eles né desenhos onde as crianças assistem pela internet e depois puderam assistir no teatro você já começa a vislumbrar ou pensar numa ideia de levar a Elô para o teatro e reunir essas crianças para assistirem assim ali a Elô ela dá inúmeras possibilidades seja como você mesmo disse no palco seja os livros de receitas da Elô seja uma graça televisiva na cozinha com a Elô então tem culinária hoje a culinária é com a criançada tinha uma criançada aí para ver na cozinha com a Elô né numa plataforma né há inúmeras possibilidades e ela está aí para ganhar o mundo né aqui é como diz aquele cantor me chama que eu vou a Elô está pronta para agradar tudo e a todos com o conteúdo responsável mas de maneira divertida e a Elô é é a sua personagem que você está aí trabalhando mas você já tem ideia de trazer outros personagens criar outras personagens para trazer para esse mundo esse universo como é que é ou não por enquanto eu vou focar na Elô porque a Elô ainda tem muita história para contar A Elô tem muito que aprender né e a melhor escola são as crianças né eu falo que as crianças elas ouvem com os olhos através de um bom exemplo então eu tenho muita coisa ainda para aprender com os amigos professores pedagogos psicólogos orientadores educacionais produtores para deixar a Elô bem parruda né para ela ganhar o mundo então nesse momento eu realmente estou focada em Elô Eloilda e para quem está em dúvida né que foi para o mundo corporativo ou seguiu uma outra profissão e que realmente gostaria de estar no palco ser atora atriz né que dica você daria para essa pessoa é larga tudo e corre atrás ou não com cautela como é que faz explica para a gente Lara nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos né às vezes a gente se boicota porque a gente se acomoda ou no emprego numa situação financeira naquele no momento atual primeira coisa nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos seja ele qual for é claro que eu fiz um caminho inverso né algumas pessoas tiveram oportunidade tem a oportunidade de já abraçar o seu sonho de cara atuar em artes cênicas né eu não a minha vida ela aconteceu de uma maneira diferente eu precisei me estabilizar profissionalmente e financeiramente para voltar a estudar depois dos 40 anos né então o mais importante para mim a mensagem que eu deixo para todo mundo é não se boicote eu falei para você que a maturidade ela deixa a gente mais corajosa né dá uma sabedoria emocional que você começa a se questionar o que é que eu realmente quero né no meu caso eu tive uma força muito grande que eu senti a necessidade de passar mais tempo com a minha família de passar mais tempo com a minha filha então quando eu fui me reinventar e abraçar um sonho que era da minha adolescência eu pude inserir a minha filha no meu sonho hoje a gente faz vários trabalhos de mãe e filha ela participa do canal Cozinhando Comigo ela faz dublagens ela já está inserida assim nesse mundo artístico que é um duplo presente porque eu estou vivendo a minha profissão e a minha filha e o meu esposo apaixonados por cinema conhecendo um pouco mais do mundo artístico contagiados por essa coisa maravilhosa que é a arte e que a gente percebeu que nesse período de pandemia como a arte é importante para nos distrair para nos agregar para fazer a gente sonhar e acreditar faz muita falta a minha mensagem é nunca é tarde para você correr atrás do seu sonho ainda mais com o apoio de amigos de familiares vá ser feliz Olara e para a gente já encaminhar aqui para o final quem ainda não conhece a Elô onde que tem que procurar vamos lá a Elô está em todas as plataformas aí o canal da Elô do Youtube Elô Elô Yuda onde tem as playlists certinhos todos os episódios bonitinhos a Elô está no Instagram nos ícones do Instagram você encontra receitas pílulas memes da Elô a Elô tem as figurinhas stickers está bombando a Elô escreve mensalmente para o caderno gourmet do Jornal de Americana as receitinhas dela a Elô está na Facebook a Elô está até no TikTok né todo artista tem que ir aonde o povo está essas crianças estão lá então eu vou para o TikTok está aprendendo mas estou lá eu é pobre olha só muito bom muito obrigado pela participação adorei esse bate-papo eu que agradeço a oportunidade de poder falar do meu sonho para vocês e convido todo mundo a conhecer o universo da Elô e assim que a Elô tiver alguma novidade aí entra em contato com a gente combinado? estou à disposição gente eu que agradeço a oportunidade olha só gente espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo e a gente volta na próxima semana com muito mais tchau o universo épico volta na próxima terça-feira e o Michel Amorim daqui a pouco com uma receita no Cozinha Fácil segundo dados da Organização Mundial de Saúde a OMS a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo estamos no mês setembro amarelo de prevenção e as empresas precisam redobrar a atenção e o cuidado com os colaboradores considerando o cenário de pandemia que estamos enfrentando e os seus impactos psicológicos da sociedade algumas dicas simples para identificar esse quadro que eu vou dividir aqui em três grupos o primeiro grupo de sintomas cognitivos esquecimentos frequentes dificuldade de compreensão e aumento de falhas e atrasos muitas vezes em atividades simples sintomas físicos cansaço aparência descuidada ou abatida e alteração nos hábitos alimentares e os sintomas emocionais desânimo aumento de sensibilidade a irritabilidade e o afastamento social mas isso não quer dizer que identificar os primeiros sinais e sintomas seja fácil mas sim importante pois quanto antes identificarmos melhor para o profissional e para a empresa vale lembrar que descrição e respeito são fundamentais para se evitar a psicofobia e investir em programas de prevenção de doenças mentais programas de bem-estar ou anti-estresse é uma tendência entre as empresas socialmente responsáveis e olha só as autoridades de saúde recomendam isolamento social para evitar a propagação do coronavírus só que esta mudança na rotina das pessoas somado ao medo de se contaminar acabou trazendo transtornos à saúde mental da população e esse é o tema de hoje do Saúde é Vida Olá, tudo bem? Chegou aquela hora gostosa do programa da gente falar da saúde da gente como é que está a tua? Tem esse cuidado? Olha, a gente sabe que a pandemia fez uma bagunça na cabeça da gente ora tem que ficar em casa ora pode sair ora tem que ficar distante de quem a gente mais gosta e aí ó a cabeça não aguenta mesmo entra em pânico vem as emoções tristeza ansiedade depressão tem acontecido isso com você? Calminha que a doutora Renata está aqui para cuidar da gente né doutora? Como é que você está? Seja bem-vinda Eu estou bem e vocês? Também seja muito bem-vinda aqui com a gente né ô doutora eu falei desse período que foi a primeira vez que o mundo enfrentou aí uma quarentena né começou lá em março até hoje a gente está vivendo os efeitos dela eu falei das emoções bagunçou bastante mesmo? Olha acho que todo mundo tem uma experiência para contar né de como que notou essas alterações no comportamento durante esse período completamente diferente das nossas vidas né então eu acho que deu sim uma bagunçada É gente eu falei assim tristeza né porque a gente não sabia né a gente tinha que ficar em casa tinha que ficar isolado então a gente também não aguenta nem sabe como lidar de fato O que eu vejo que assim ao longo do período né desde lá de março a gente tem visto algumas alterações né e depende do contexto alguns sintomas vão predominar acho que lá no começo teve um predomínio grande de sintomas de ansiedade que era assim uma forma de adaptação da gente lidar com o novo né então o que vai acontecer agora o que esse vírus vai fazer O que será o amanhã né que ninguém sabia Exatamente como que eu vou ficar aqui em casa o tempo inteiro como que eu vou trabalhar de casa lidar com as crianças em casa né e aí a gente teve que se adaptar o tempo foi passando e o nosso comportamento também foi mudando então pode ser que agora não sejam mais aqueles sintomas agora pelo que eu tenho percebido predomina uma certa tristeza enfim pra algumas pessoas né um desânimo enfim muitas pessoas perderam emprego então tem todas essas questões aí envolvidas também né é foi muito além da questão emocional né a senhora citou bem a questão teve o desemprego algumas pessoas tiveram que lidar com o luto também né então veio uma carga muito pesada né então a gente fala que o corpo não aguenta a cabeça eu falei até brincando um pouquinho que a cabeça pira é muito pesado né doutora tudo isso de uma vez foi uma avalanche é e assim eu acho importante pontuar que também a gente viu lá no começo acho que quando a gente se deu conta do isolamento social enfim as pessoas mais em casa muitas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno mental ou que eram mais ansiosas enfim elas podem ter tido uma piora dos sintomas nesse nesse período então foi uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde mental não desassistirem essas pessoas mas eventualmente pessoas que estavam até mais estáveis já podem ter tido uma piora do quadro lá naquele começo e a gente sabe que meses se passaram muitas pessoas adoeceram ou lidaram com pessoas próximas que ficaram doentes e eventualmente perderam pessoas próximas e queridas então eu acho que é tudo muito novo muito recente e agora a gente está começando a se dar conta das consequências desse período mais intenso então tem até o que se fala de quarta onda da covid-19 que seria relacionada ao a maior prevalência dos transtornos mentais depois que a fase mais intensa da pandemia passar a senhora acredita que essa quarta onda vem agora que é o reflexo do que a gente viveu lá em março sim já tem até publicações sobre isso na literatura internacional de países que estão na nossa frente no tempo que tiveram a parte mais intensa da pandemia antes já passaram que tem sentido um aumento de diagnósticos de quadros ansiosos depressão transtorno de estresse pós-traumático então inclusive principalmente entre os profissionais da área da saúde que tiveram ali na linha de frente né doutora lidaram com uma situação totalmente nova também com a pressão também e com os próprios desafios pessoais né exato medo de contaminar familiares enfim medo de adoecer de não conseguir prestar assistência necessária para os doentes então eu acho que na saúde mental a gente tem ouvido muito e estudado muito sobre isso baseando a gente se baseia em dados de outras pandemias que no Brasil não foram não chegaram nem perto dessa intensidade da covid mas já tentando prever como que a gente poderia minimizar os efeitos dessa pandemia na saúde mental então acho que se a gente for pensar prevenir a gente já não consegue falar com tanta ênfase mas tem como a gente alguns tratamentos possíveis tem eu acho que uma coisa importante é identificar o problema então muitas pessoas eu acho que tem diminuído cada vez mais mas tem ainda um preconceito em relação às doenças mentais então às vezes a pessoa está lá sofrendo sozinha e não fala e a pessoa pode pensar poxa mas eu não estou conseguindo voltar ao meu normal parece que assim passou uma avalanche e eu não consigo me recuperar disso não consigo mais render tanto no trabalho os relacionamentos estão meio estremecidos e essa pessoa precisa identificar esse problema e buscar ajuda porque quando a gente identifica o problema a boa notícia é que tem tratamento e quanto antes melhor né doutora também o sofrimento vai diminuindo a pessoa então precisa reconhecer que tem esse problema ou um familiar até por exemplo no caso da depressão é muito grave se a gente for falar dessa doença então a pessoa precisa realmente de uma ajuda especializada sim inclusive a gente está no mês de setembro e tem uma campanha que a cada ano tem ficado mais conhecida e mais divulgada que é o setembro amarelo em que a gente aborda a temática do comportamento suicida que é um comportamento quando a gente fala em comportamento suicida a gente fala de pensamento tentativa enfim não só do suicídio propriamente dito e a depressão é muito associada a esse comportamento os quadros mais graves e uma forma da gente prevenir comportamento suicida é tratando os transtornos mentais então eu acho que o grande enfim objetivo dessa campanha toda todo mês de setembro é alertar e orientar as pessoas sobre questões que tem solução então ninguém é obrigado a sofrer sozinho eu acho que a gente passou na coletividade problemas muito intensos nos últimos meses então e da pandemia teve vários desdobramentos então não é só a questão da doença não é só a doença né é muito além os efeitos assim igual a senhora falou trabalho perda né uma nova forma de conviver né a gente sabe que não foi fácil ficar em casa também não foi fácil ficar distante de quem a gente gosta foi muito difícil a senhora falou aí da questão do setembro amarelo é muito importante a conscientização né doutora antes se falava muito pouco né agora a gente tem avançando nesse debate e é importante realmente falar né doutora pra gente entender também essa questão é e acho que assim sobre esse assunto é necessário desmistificar algumas coisas que a gente tem como verdade e que não são então por exemplo quem ameaça não faz a pessoa só quer chamar atenção então às vezes alguns comportamentos são sim pedidos de ajuda né e às vezes a doença tá tão grave os sintomas estão causando tanto sofrimento que a única saída que a pessoa vê naquele momento é essa saída tão extrema né então tem trabalhos na literatura que mostram que pessoas que tentaram e graças a Deus não conseguiram né enfim o suicídio quando elas são tratadas ela aquela ideia não passa mais pela cabeça né então era realmente um pedido de ajuda ela tava pedindo ela tava manifestando ali né às vezes a pessoa tá passando por algum problema ela quer colocar um ponto final no problema mas aí ela coloca a própria vida em risco né então às vezes ela tá realmente chamando atenção pedindo ajuda pedindo socorro né mas como que um familiar consegue identificar isso porque muitas vezes doutora a depressão é confundida com a tristeza né e às vezes a pessoa não entende a família não entende também né como é que a pessoa consegue identificar olha tá na hora de procurar um médico então eu acho que essa pergunta é muito importante por quê porque tristeza ansiedade são sentimentos são emoções que são próprias do ser humano e nem sempre aliás na maioria dos casos elas não são patológicas quando que a gente considera que um sentimento que é comum a nossa espécie né então todo mundo já se sentiu triste em algum momento ou ansioso em algum momento mas quando que a gente considera que esse sentimento pode ser diagnosticado como um transtorno e necessita de tratamento tem dois critérios muito importantes quando o sofrimento é muito intenso então não é uma tristeza qualquer não é uma ansiedade qualquer então aquilo acaba atrapalhando várias áreas da vida dessa pessoa o sofrimento fica muito intenso e um outro critério é o prejuízo funcional então esse o sofrimento causado por esses sentimentos eles acabam atrapalhando no rendimento no trabalho no rendimento na escola nos relacionamentos essa pessoa passa a se isolar ou seja tem uma mudança isso tem uma mudança no comportamento então poxa essa pessoa está diferente do que ela sempre foi então aí acende uma luz e a gente tem que pensar se aquele sentimento já se transformou e aí é acompanhado de várias outras coisas né tristeza é um dos sintomas da depressão mas tem muitos outros e a gente pensa no tratamento até é legal a gente falar é importante a gente falar desses sintomas aí da depressão né tristeza quais seriam os outros então a depressão ela é um quadro que tem uma variabilidade muito grande de sintomas então a tristeza é um deles né talvez eu acho que é um dos principais mais visível mas tem a perda de interesse nas coisas de prazer então o que antes a pessoa gostava de fazer e sentia prazer fazendo não sente mais pode ter sentimentos de culpa de inutilidade então a pessoa se sente um fardo desânimo falta de planejamento para o futuro então ela olha para o futuro e enxerga assim um quadro negro né não tem um panorama uma perspectiva exatamente pode ter aí assim dependendo da faixa etária tem alguns sintomas que são comuns por exemplo na adolescência a gente vê muita irritabilidade o adolescente ele fica irritado às vezes ele fica agressivo o idoso às vezes ele se isola mais ele fica com medo então tem uma gama enorme né alterações do sono então tanto falta de sono como excesso de sono o mesmo para apetite então essa pessoa pode ter alteração para mais ou para menos é muito ampla essa variedade de sintomas da depressão por isso que não é só tristeza é muito além né agora falar sobre isso com a pessoa que está passando por essa fase para que ela desabafe também é importante até a família tentar ali tentar uma conversa a senhora falou que muitas vezes a pessoa fica isolada né ou irritada mas tentar ali um jogo trocar uma ideia conversar um bate-papo para que ela externize coloque para frente para fora muito importante tanto que assim essas campanhas que a gente faz em saúde mental né o próprio setembro amarelo é para desmistificar um tabu e orientar as pessoas que elas podem sim conversar sobre isso né então eu dou aula numa faculdade de medicina e a gente sempre fala para os alunos a importância de ficar atento ao outro então assim poxa o meu colega ele está diferente ele tem faltado eu ligo ele não atende então a importância que tem a gente manter esses vínculos e esse olhar atento para quem está próximo de nós né eventualmente eu dei o exemplo do adolescente né às vezes o adolescente ele não vai se sentir à vontade de se abrir com os pais mas ele pode ter uma pessoa com quem ele tem um vínculo mais forte e aí ele pode assim se sentir mais à vontade de falar sobre o que ele está sentindo para essa pessoa então assim a importância da gente ter esse olhar e observar quem está perto de nós a senhora falou esse olhar o outro realmente é bastante importante né já é uma ajuda né doutora sim e é um incentivo para que assim poxa eu não estou louco né isso não é da minha cabeça eu tenho um problema mas que tem solução e eu posso retomar minha vida retomar minhas atividades né então eu acho que ajuda bastante e evitar aí um perigo um risco para a própria vida agora a senhora falou de um adolescente de idosos então essa doença depressão ela atinge várias faixas etárias então não é uma questão só de adulto só de idoso não não tanto a depressão quanto a ansiedade que eu acho que são os dois as duas situações mais prevalentes né que a gente vê com mais frequência elas podem acontecer em qualquer fase da vida então a gente tem algumas particularidades em relação às faixas etárias mas elas podem sim ocorrer desde a infância até lá entre os idosos às vezes muda um pouco o jeito de estressar essa doença por exemplo nas crianças a gente avalia muito o desempenho escolar a convivência com os colegas às vezes também acha que a criança é mais quieta olha não gosta muito de convívio os pais tem que é um alerta né olha meu filho é mais quieto não quer conversar mas às vezes ele está amoadinho está tristinho não às vezes a criança já está ali numa depressão é se é uma característica da personalidade então meu filho sempre foi mais quietinho mais tímido é o jeito dele se comportar enfim é o jeitinho dele não chama tanta atenção mas quando tem uma alteração no comportamento então essa criança era super extrovertida um monte de amigos e ela ia super bem na escola e de repente tem uma ruptura disso por uma mudança de comportamento isso chama muita atenção né então a mesma coisa na adolescência então é esse olhar mais enfim perspicaz que só tem quem está perto e quem convive né então que nota essas diferenças essas mudanças tem que ficar atento né agora o que eu gostei bem também que a senhora falou que apesar de muito grave tem solução apesar de ser um problema grave ele pode terminar né de uma forma bastante positiva então tem que procurar sim com certeza desculpa doutora com certeza tem tem solução é quando a pessoa percebe que está passando por essa fase quais especialistas ela pode procurar onde os profissionais de saúde sim os profissionais de saúde mental é e aí eu vou citar os profissionais da área da psicologia então psicólogos e os psiquiatras que a psiquiatria é a área dentro da medicina que se ocupa de estudar e tratar os transtornos mentais então essa dobradinha geralmente é o que a gente indica para a grande maioria dos pacientes né importante falar que tanto a depressão quanto a ansiedade elas têm níveis de intensidade então tem desde uma depressão que a gente considera leve aí ela pode se agravar e virar uma depressão moderada e aí ela pode se agravar e virar uma depressão grave né então dependendo da intensidade do quadro o tratamento vai ter uma indicação ou outra então por exemplo casos de depressão leve uma psicoterapia pode ser suficiente que aí ele vai conversar vai ter um caminhamento né exatamente um quadro de depressão grave por exemplo geralmente assim é mandatório o uso de medicação e aí depois num momento mais oportuno a gente associa psicoterapia então por isso que é importante uma avaliação de um profissional treinado no atendimento de transtornos mentais pra identificar o nível disso né e qual o tratamento né indicado ô doutora como a gente não pode fugir né sair de casa realmente sem a máscara porque a gente tem que se proteger a gente não pode ainda viver socialmente como a gente vivia antes mas a gente pode adotar algumas medidas alguns comportamentos pra dar uma aliviada nessa atenção por exemplo um esporte uma leitura de um livro um caminhar assim na rua o que a gente pode fazer de uma forma simples pra ficar assim mais relaxado então aí a gente tem que pensar numa coisa que é essencial que são as medidas de qualidade de vida né então a gente pensar em como que a gente minimiza ou consegue minimizar o estresse né então você se toma um fator que é importante que é a atividade física a atividade física de forma regular ela tem a capacidade de liberar algumas substâncias no cérebro que são responsáveis pela sensação de bem-estar de prazer então isso é uma coisa importante uma outra coisa assim as coisas que a gente já sabe né então alimentação saudável um sono adequado né então prestar atenção em levar uma vida de forma saudável e tem um ponto importante que no isolamento social a gente se deparou com uma convivência muito intensa com as pessoas que moram na nossa casa né então esse foi um tem até um termo pra isso né que foi que é chamado de hiperconvivência e às vezes essa hiperconvivência expôs alguns problemas que a não convivência escondia né então a gente começa a conhecer o outro de verdade exato e mesmo assim com as crianças né então os pais convivendo com as crianças aprendendo né a lidar com os próprios filhos reaprendendo né então assim a gente não tem a pretensão de nossa vai ser tudo perfeito não porque é um período diferente difícil mas acolher essas esses fatores aí de estresse e enfrentá-los né e tentar assim com que essa convivência flua de modo mais harmonioso possível isso não é fácil mas tem algumas algumas regras que a família pode estabelecer de convivência enfim e é uma forma de autoconhecimento também porque quando a gente para né quando a gente parou esses meses e ficou mais em casa sem tantos recursos assim pra usar o nosso tempo foi uma convivência forçada inclusive com a gente mesmo sim se conhecer né ter esse tempo e isso pode ser desconfortável e não necessariamente uma doença né então é a forma como a gente lida com todas essas novidades né doutora ai nosso tempinho terminou que pena tá super bacana a nossa conversa você viu como passa rápido ó mas a gente aqui do nosso quadro saúde é vida a gente é abusado né gente a gente vai fazer um convite pra senhora volte sempre que quiser combinado pra falar sobre esse tema ou outros assuntos também tô à disposição muito obrigada pelas orientações por esse bate-papo gostoso e obrigado você também que nos acompanhou até agora como a doutora disse priorize a qualidade de vida procure ajuda se tiver precisando e fique bem até nosso próximo encontro tchau uma hora e vinte e nove minutos nós estamos ao vivo aqui no Câmara Total muito obrigado pela sua companhia e audiência ainda dá tempo de você mandar aquela mensagem de texto pelo número do nosso WhatsApp que está na sua tela 19 o DDD 978293776 hora do almoço então a gente vai fazer o seguinte rápido intervalo e na volta qual será a receita do Michel Amorim no Cozinha Fácil será que vai ser alguma coisa pra acompanhamento será que é pra hora do almoço intervalo é rapidinho não sai daí último bloco aqui do Câmara Total muito obrigado pela sua companhia e audiência eu já vou acionar o nosso repórter o Michel Amorim porque agora é hora do Cozinha Fácil então eu tô curioso pra saber qual que é a receita de hoje ontem Michel no Saúde na Colher você fez uma geleia de tomate que nós acompanhamos atentamente aqui hoje é dia do Cozinha Fácil você vai continuar nessa linha dos acompanhamentos vai ter alguma mudança boa tarde seja bem-vindo boa tarde Gabriel boa tarde pessoal de casa exatamente a gente segue aqui naquelas receitinhas fáceis né então eu vou ensinar a fazer uma entradinha assim como aquela geleia né que a gente ensinou aquela geleia de tomate cereja tomate sweet que ficou uma delícia eu garanto pra vocês eu experimentei ficou muito bom e aí hoje eu trago uma opção que é um patezinho de azeitonas e eu vou ensinar como é que você faz e como é que você serve ela mas é uma receita muito versátil que dá pra servir e comer de muitas formas então acompanhe e aí Olá, eu sou Michel Amorim, vídeo novo aqui no canal Receita Nova E hoje eu trago batê de azeitona E antes de eu mostrar a receita, a gente vai combinar o negócio Você vai clicar no botão se inscrever, caso você não seja inscrito aqui no canal Porque daí o Youtube avisa quando tem vídeo novo aqui, receita nova Combinado? E eu não vou ficar nem enrolando aqui porque a receita é muito simples Então olha aí tudo que vai nela 3 colheres de sopa de azeitonas verdes 4 colheres de sopa de maionese 1 fio de azeite Salsa em agosto Pimenta do reino Pimenta rosa Tudo a gosto Tem coisa mais fácil do que colocar tudo numa tigela e misturar? Não? Olha aí Você vai pegar as suas azeitonas e colocar em uma tigela E vai amassar bem Até ficarem bem reduzidas em pedacinhos Acrescente a maionese e os temperos E pronto! Agora é só misturar Dá pra você servir em bolacha salgada, em torradinhas, no pão Falei que era tudo fácil, né? Gente, receita pronta, agora é só servir E olha só, deixa aí nos comentários o que você achou dessa receita que eu trouxe aqui Se tem alguma outra que você quer que eu traga aqui no canal Combinado? Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo tem mais receitas Tchau! Uma hora e 37 minutos Eu ainda não almocei, Michel Amor Então eu já pensei naquele pão francês que a gente corta pela metade Coloque esse patê de azeitona e come Tenho certeza que deve ter ficado uma delícia E uma receita bastante simples, né? Exatamente! Eu peguei uma torradinha Mas você pode servir no pão de forma No pão francês Pode pegar o pão francês Ou até mesmo o pão de forma, torrar Uma bolachinha salgada São diversas possibilidades É, dá pra você servir em torradinha Às vezes, quando puder, né? Com a família Você reúne e coloca Fica realmente muito prático Agora, Michel, eu vi que você amassou ali a azeitona na mão Com o garfo E quem tiver, por exemplo, um mixer Ou algum aparelho específico Ah, posso fazer no liquidificador? Também pode utilizar? Dá certo ou não? Pode sim A única diferença é que vai macerar ainda mais a sua azeitona O interessante ali é você sentir os pedacinhos Então você vai ter ali com o garfo Você vai ter pedaços grandes, menores, médios E isso que vai dar um charme no seu patê Agora, se você quiser uma pasta mesmo Um creminho Você pode bater no liquidificador E o sabor vai continuar o mesmo Eu só não indicaria Bater a pimenta rosa junto Aí bateria só a azeitona E nessa sua receita de patê de azeitona Você utilizou a verde E tem também a azeitona preta Vai mudar muito o sabor? Pode colocar as duas? Uma bate com a outra? Eu não colocaria as duas juntas Eu faria Porque assim, cada uma tem um sabor característico Tem o seu sabor A azeitona preta vai ficar ótimo Ela também é deliciosa Então dá sim pra fazer com ela E se você for fazer com a verde Aí você faz só com a verde Não mistura Mas pode fazer com cada uma delas Ou até brincar Faz com a verde Faz com a azeitona preta E serve as duas E aí compare Depois conta aqui pra gente No 978293776 Qual o patê que você gostou mais? De azeitona verde Ou de azeitona preta? Mande uma foto aí Se quiser também do método Que você utilizou durante a receita Fazer um videozinho Manda pra gente Se der certo A gente passa amanhã Logo depois Da receita do Michel Amorim Se der errado, Michel Aí o que a gente pode fazer? Pode colocar junto Com os chefes na quarentena Com aquelas receitas Que não dão muito certo Que é o que a gente vai ver agora Aparece lá no perfil no Instagram E a gente reproduz aqui Os chefes nesta quarentena E a gente vai ver agora Ah, Michel Amorim E esse peixão Caindo no chão Meu Deus Vamos por partes Não, ninguém merece Meu Deus Ainda mais com a fome Que a gente tá aqui Aquela famosa Regra dos três segundos Sabe? Um, não, não Mas realmente Não foi fácil A primeira Faltou forno Naquela receita, Michel? Não sei o que que era ali Isso era um brownie O que que aconteceu? Já começou A esparramar Já a receita? Tá mais Pra um petit gâteau, né? É, verdade Que é aquele bolinho Que não é cozido por dentro Ele não chega a assar por dentro Mas o que faltou ali Acho que foi forno Não deu muito certo, né? Na segunda É aquela da geleia dura Que você joga Eu vou confessar uma coisa a você Michel Amorim Faca eu acho que eu nunca quebrei Mas colher Ixi, aquela que você vai tentando pegar Às vezes o sorvete tá muito duro Ou qualquer outra coisa Isso eu já fiz na minha casa Já quebrei colher Mas faca com geleia Que nem apareceu no Chefs na quarentena Isso nunca aconteceu, não Então, pra ficar daquela forma ali Eu acredito Posso estar enganado Que deve ter sido muito açúcar, né? Então, bastante açúcar Deve ter Empedrado ali o doce E dificultou na hora de Você passar ali a sua faca Pra poder passar no pão, né? Dificuldade também Quem teve foi o rapaz Que nós mostramos ali Na hora de virar Teve alguns probleminhas, né? E aí derrubou O bolo, o pudim Não sei o que que era ali A receita Mas Perdeu a receita Não inventa Não inventa Faz o simples Tenta desenformar Da maneira mais simples Claro, com o bolo frio Porque senão Vai chegar Nesse ponto aí Que perdeu o bolo, né? E o peixe Perdeu também, Michel Amorim? Eu tô até agora Na regra dos três segundos Ali pra tentar salvar Aquele peixe Mas se bem que tinha tudo Pra dar errado, né, Michel? Quando a pessoa Ela já carrega Meio tropeçando ali A outra vem com o prato Tinha que fazer Em cima de uma mesa, né? Direitinho Exatamente Fazer de uma maneira segura, né? Porque eles também correram O risco de se machucar ali Se queimar Eu acho que nem a regra Dos três segundos Vai valer Porque espatifou tudo Quebrou todo o peixe É, mas já me passaram aqui, viu? Jogou um limãozinho ali E já tá pronto Já pra comer Salva tudo já Pra não desperdiçar alimentos, né? Mas realmente Teve que aparecer nos chefes Na quarentena Porque foi uma falha gravíssima Michel Amorim Muito obrigado Michel que seleciona aí Todos os vídeos Pros nossos chefes Na quarentena Amanhã você volta Com mais uma receita Aqui no Câmara Total Eu volto sim Amanhã vai ser um assado Que se você já ficou Com vontade Só com essa entradinha Amanhã a gente vai ter Um assado recheado E com o meu tempero Então amanhã Eu Você aí de casa Todo mundo Reforça o café da manhã Almoça assistindo o programa Porque senão vai dar Muita fome Cozinha fácil Já fica a dica Do Michel Amorim Até amanhã Então Michel Com mais uma receita Aqui no Câmara Total Muito obrigado a você Pela companhia E pela audiência Continue aqui Na programação Da TV Câmara Campinas E eu volto amanhã A partir das 11 horas da manhã Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto